Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo, uma semana depois, para mais uma live exclusiva. Nem uma semana, né? Foi quinta-feira a última live. Essa aqui está sendo na terça. Então, assim, poucos dias depois, para mais uma live, dessa vez sobre o erro espírita. E estamos de novo, graças a Deus, a presença do Gugu para explicar para a gente tantas coisas que estão contidas nesse livro. E que... Quer dizer, na verdade, não é explicar, mas dar uma introdução, uma palhinha daquilo que está nesse livro, que é assim, que tem muita informação mesmo. Então, pessoal, só lembrando que tudo isso aqui está sendo feito no contexto do lançamento do segundo box do René Guénon, o box Explorações Metafísicas. e esse box, então, ele está em pré-venda. Isso significa o seguinte, se vocês comprarem agora, vocês vão receber em dezembro. Por quê? Porque o box está na gráfica, ele está sendo impresso. E como são seis livros e mais o box, essa impressão demora um pouquinho, de maneira que só em dezembro ele vai estar sendo entregue. Mas comprando agora, vocês aproveitam a nossa promoção de pré-venda. E essa promoção, ela está consistindo no seguinte, os primeiros 300 box estão saindo com um preço especial de R$ 299,00. O preço a que o box vai ser vendido é R$ 399,00. Então, nós estamos tirando R$ 100,00 desse preço, fazendo por R$ 299,00 mais frete, para as primeiras 300 pessoas que comprarem na pré-venda. E esse número de box que a gente reservou a esse preço já está acabando, tá? Porque a venda começou, na verdade, na quinta passada. Então, o pessoal que quiser mesmo aproveitar esse preço excelente, eu recomendo que compre mesmo hoje, amanhã, nos próximos talvez dois ou três dias, no máximo, né? Porque realmente já está acabando. E também a gente está fazendo uma promoção especial dos dois box, para quem ainda não tem o primeiro, porque o primeiro, ele é, ele contém, de fato, os livros mais introdutórios, né? Então, quem não tem, se recomenda que compre aquele também. E para quem comprar os dois, a gente vai estar fazendo de R$ 898,00, né? Por R$ 698,00, mais o frete, tá? E tudo isso está lá no nosso site, não está sendo vendido na Amazon, a promoção não está sendo feita na Amazon, por se tratar de pré-venda. Então, vocês vão encontrar essas promoções no nosso site, cujo link está aí na descrição do vídeo. E, dito isso, eu queria agora, então, receber o Gugu e dar minha boa noite para ele. Boa noite, Gugu. Boa noite, Gugu. Boa noite, gente. Então, eu vou falar, assim, bem rapidinho sobre o livro Erro Espírita, né? Que foi um dos primeiros livros que o Guenon lançou. Esse livro, ele... Ele teve, vamos dizer, uma... uma causa exterior que moveu o Guenon a escrevê-lo. Então, o que aconteceu foi que, segundo o próprio Guenon, depois da Primeira Guerra Mundial, com aquelas comoções que agitaram a Europa e a imensa mortandade de pessoas, o espiritismo na França teve uma explosão. Ele começou a ser acreditado e praticado por um número imenso de pessoas. E o Guenon viu nisso um grande perigo, ou melhor, dois grandes perigos. Um, na esfera doutrinal, porque o espiritismo, ele é constituído... Segundo o Guenon, o espiritismo, ele é, antes de tudo, uma doutrina para explicar certos fenômenos que sempre existiram, né? Então, ele é, em primeiro lugar, o perigo doutrinal, na medida em que essa explicação fornecida pela doutrina espírita é falsa de múltiplas maneiras. E, em segundo lugar, ele é um perigo para a vida prática das pessoas, porque as pessoas, a prática espírita de invocação dos mortos, segundo se diz, ela coloca o ser humano em contato com influências sutis muito pouco recomendáveis, que podem ter efeitos muito ruins na saúde mental e física da pessoa e no tecido social também. Então, esses foram os motivos que levaram o Guenon a escrever esse livro e tentar provar a falsidade das doutrinas espíritas. Coisa que ele faz. Mas, além disso, ele também fala muito sobre os fenômenos espíritas, sobre a realidade desses fenômenos. Ele oferece explicações alternativas para esses fenômenos. e, em específico, ele vai falar bastante sobre a questão da reencarnação, ele vai falar bastante sobre a questão dos estados póstumos do ser humano e vai falar bastante também sobre a questão do estado sutil do ser humano e do mundo sutil em que o ser humano vive. Assuntos esses, acerca dos quais, neste livro, ele fornece indicações e informações que ele não fornece em outros livros. De tal maneira que esse livro é também do aspecto doutrinal de uma riqueza extraordinária. Além de ser muito importante do aspecto prático na medida em que refuta a doutrina espírita. Então, uma vez feita essa introdução, eu vou passar a palavra para o Gugu para que ele nos teça em primeiríssimo lugar as suas considerações gerais sobre o livro O Erro Espírita. A primeira coisa é pensar o seguinte, de um modo ou de outro, todo mundo tem alguma ideia ou alguma concepção sobre o que acontece com o ser humano depois da morte. E mesmo para quem, vamos dizer, a questão da morte por si mesmo não seja importante. O simples fato de que a gente sabe que a gente vai morrer e a gente é a única espécie que sabe que vai morrer. Morte é uma palavra que indica um conceito que não tem cor, não tem figura, não tem som, ela não tem nenhuma característica sensorial. Quer dizer, morte não é um dado dos sentidos. A coisa morta é um dado dos sentidos. não é isso? Você pode ter visto já uma pessoa morta ou um cachorro morto ou um passarinho morto e viu um vivo. Então, isso é um dado de observação a que os animais têm acesso também. Mas a própria morte não é um... Ela mesma não é um objeto dos sentidos. Isso quer dizer que para chegar ao conceito de morte você precisa pertencer à espécie humana. os cachorros não têm o conceito de morte. Os cavalos não têm cachorro de morte. Os passarinhos não têm o conceito de morte. O que não quer dizer que eles não possam ter uma aversão à coisa morta. É evidente que eles podem ter aversão à coisa morta ou até medo dela. mas eles não têm esse conceito de maneira que a morte e o que é... em que ela realmente consiste individualmente e o que acontece com o ser humano depois da morte são questões que os seres humanos podem se perguntar. mas evidentemente o que quer que aconteça com o ser humano depois da morte ele não é um dado isso não são dados de percepção ordinária ou comum e aquilo que não é de percepção ordinária ou comum e tem alguma importância para a gente o costume de todos os povos sempre foi e sempre será tentar estipular quem são as pessoas que eu acho que sabem isso. Então todos os povos sempre tiveram suas autoridades espirituais e religiosas e as pessoas e as autoridades espirituais religiosas eram justamente isso quais são as pessoas que a gente acredita que sabem alguma coisa a respeito disso? E é interessante eu quero mencionar a primeira guerra mundial como tendo um grande efeito para a expansão do espiritismo na França a gente tem que entender que na Europa logo antes no século todo antes da primeira guerra mundial houve um crescimento do pensamento cientificista especialmente nas elites no povo de forma como reverberava ou como eco quer dizer o povo tem um eco de cientificismo o século dezenove é o século em que as elites na Europa começavam a acreditar nós estamos realmente na época das luzes na época da razão tudo vai ficar maravilhoso agora nós somos mais civilizados mais polidos mais justos do que os nossos antepassados mais ilustrados mais sábios nós entendemos o mundo melhor e nos entendemos melhor e havia uma sensação geral entre essas elites de que as religiões no caso da Europa em particular o cristianismo mas isso varia para as outras religiões entende eles não tinham opinião melhor sobre as outras religiões era um conjunto de fábulas que tinha talvez algum sentido moral mas que era basicamente a superstição enquanto doutrina enquanto descrição da realidade era conto de fadas para adultos e que tinha um sentido moral que tinha uma certa importância era um par bonito olha aqui o evangelho Jesus e tal mas nada do que as doutrinas religiosas diziam era verdade e essas duas coisas estavam juntas a religião dissolveu-se em credibilidade existiam movimentos anticlericais na Europa desde séculos antes da primeira guerra mundial a autoridade religiosa também era bastante convencional e degenerada como já falei antes você conversava com o sujeito e fala eu não tenho eu não confio nem a minha carteira a esse padre eu vou confiar minha alma a ele ele não entende nem o que eu devo fazer com a minha carteira nem o que eu devo fazer com os meus filhos com a educação dos meus filhos ele vai entender o que vai acontecer com a minha alma óbvio que não então o descrédito era muito grande e a crença na civilização era muito grande é nos séculos anteriores a primeira guerra mundial que se consolida a ideia de uma civilização pós-cristã baseada na luz da razão as pessoas se consolidam com os famosos valores do iluminismo valores iluministas valores humanistas a ideia de uma civilização humanista e etc 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 uma civilização que não depende de religião para ser boa ao mesmo tempo a revolução industrial estava dando vamos dizer exemplo retórico forte em favor da ideia de que estávamos na era da razão e aí vem a primeira guerra mundial que foi excepcionalmente cruel a história é humana na terra é um negócio difícil sempre tem guerras fomes epidemias etc etc mas dada a tecnologia já assistível no século XX a primeira guerra mundial foi especialmente traumática para os europeus eles nunca tinham visto ou sofrido tanto tanto horror e tanta gente percebendo aquele horror veja bem que as guerras primeiro envolveu muito menos pessoas segundo não tinha não tinha a tecnologia que tinha no século XX então você começou a usar umas químicas a 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 isso foi muito traumático foi muito traumático em termos de sofrimento E foi muito traumático em termos de O que a gente quer dizer Como nós vivemos numa era Iluminada e civilizada Quando a gente faz isso Com os nossos primos e vizinhos aqui Veja bem que eles A primeira guerra mundial Eles estavam ali, eles não estavam Lutando com um povo Completamente estranho e estrangeiro Para eles Franceses, alemães, ingleses, italianos Todos tinham uma herança Cultural, histórica Comum, todos eles Se reconheciam como Seres humanos plenamente O que normalmente não acontece na história Entenda bem, certo? Quando povos muito diferentes entram em conflito Um com o outro, eles têm uma certa dificuldade Em se reconhecer como Seres humanos impedem igualdade Às vezes por A disposição preconceituosa Às vezes por simplesmente Não estou entendendo nada desse sujeito Não compreendo como é que esse sujeito Pode agir desse jeito Ou sentir as coisas desse jeito Então pode ser pura incompreensão Ou perplexidade Da variedade De comportamentos da espécie humana Ou pode ser por preconceito De achar que o seu povo É o centro do mundo E não sei o que Você é o melhor Mas ali eles estavam lutando Contra pessoas que não eram muito diferentes deles Não eram radicalmente diferentes Em aparência física Embora, evidentemente Qualquer pessoa que já Viu suficientes fotografias De povos europeus Sabe Existem traços distintivos Dos diversos povos Das diversas regiões Mas eles não são tão radicalmente diferentes Eles são bem parecidos Muitos deles Tinham algum conhecimento Da língua uns dos outros Então você tinha sempre Uma parcela da população Que conseguia entender O que o outro falava E eles todos se julgavam Muito civilizados E muito superiores Muito iluminados Nós estamos livres Da superstição E dos preconceitos E livres da superstição E dos preconceitos A gente fez Aqui uma carnificina horrível Então é um O trauma É sobre muitos aspectos A primeira guerra mundial O trauma Da Da ideia da civilização Da ideia De A era iluminada De gente Iluminada De gente que nasceu Para iluminar o mundo O número de mortes Em uma guerra anterior A coisa mais próxima Foram as guerras napoleônicas E mesmo assim Elas estão muito longe Então O número O número De mortes E aí Ela explicitou Vamos dizer Agudamente Esse outro problema O problema é que A civilização iluminada Não dá uma resposta Satisfatória A questão da morte O sujeito Estava lá A mulher Estava lá Ah Tinha quatro filhos Todos morreram Na Primeira guerra Então Não 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 é uma pessoa Que vai ter filhos de novo Porque já eram todos adultos A pessoa já está Já está Infértil E agora Ela sabe Que a família dela Que o nome dela Que o Samir dela Não vai continuar E que Diante dela Tem uma perspectiva De uma velhice Profundamente solitária E E E agora O que é dos meus filhos Eles se tornaram Nada Eles Eles desapareceram Na poeira Eles viraram Fertilizante Numa Cova No campo de batalha Se as perguntas Apareceram Muito Intensas Para muitas pessoas Não Não existia Mais Uma Convicção Intelectual Profunda Nas doutrinas Cristãs Como a gente falou O cristianismo Que era a religião A principal religião Na Europa Era muito Desacreditado Ou Pelo menos Não muito persuasivo Sobre o que acontecia Com O ser humano Depois da morte Então É evidente Que essa questão Surgiu Dimensamente Junto com isso A gente tem O século Que antecedeu A Primeira Guerra Foi também O século De Vamos dizer A apoteose Da ciência física Da física Começando Lá Mais de um século Antes Com Isaac Newton Que foi Primeiro jeito A criar uma explicação Física Do movimento Celeste Do movimento Dos astros De tremendo Sucesso E Poder de persuasão Então A A ideia Da ciência Experimental Se a gente Continuar Fazendo isso A gente Vai entender Responder Todas as Perguntas Era algo Muito Consolidado E Essa ideia Não foi A palavra Na primeira Guerra Essa Ideia Então É isso Que Criou O espaço Histórico Pra Expansão Do Espetitismo A ideia de que o Espiritismo se propunha como o primeiro... Ah, não. Olha, investigações experimentais sobre o que acontece. O que são os Espíritos? Investigação experimental sobre o destino do ser humano depois da morte. O Espiritismo era mais empiricista do que a religião cristã. Não, está aqui no nosso crédito, o que acontece é isso, isso, isso e isso. E você não tem como investigar aquilo de maneira nenhuma. Então, a ideia de que... Não, olha, se a gente conseguiu investigar o movimento dos astros, porque a gente não pode investigar o que acontece com o indivíduo depois da morte, se ele continua existindo ou não. Existe um forte desejo depois da Primeira Guerra, ele continua existindo. Muita gente. E não é gente só do povão, entendeu? O pessoal das Alvas Claves, da aristocratia, perdeu o filho também. Então, o Espiritismo se dissemina simultaneamente em todas as classes, mas principalmente, principalmente também tem que lembrar, a Revolução Industrial consolidou o pessoal de casa está baixo em uma forma de vida materialmente muito mais decente do que nos séculos anteriores. Quer dizer, você ser um comerciante, um pequeno empresário, e ter um certo grau de prosperidade é algo muito difícil antes da Revolução Industrial. E, de repente, não, tem um monte de gente, tem uma população, ampla população urbana, burguesa, literalmente, que tem aqui uma lojinha de armarinhos, o outro tem um alfaiate, o outro é médico, advogado. Então, você tem um monte de gente que tem uma vida materialmente muito melhor do que uma ou duas gerações antes. e, nessa época, as pessoas ainda tinham essa memória histórica, elas sabiam muito bem que as pessoas conviviam com os seus avós. Então, o pessoal lá nos anos 10 e 20 convivia, literalmente, muitas vezes na mesma casa com os seus avós. Então, você tem a conversação sobre, olha, como a vida era difícil quando o seu avô tinha 30, 40 anos, e como a vida é fácil agora, que você tem 30, 40 anos, e essa gente começou a, vamos dizer, quando você, como diz o Confúcio, ele fala, olha, se você tem um grupo de pessoas, o primeiro problema é alimentá-las. Uma vez que elas estão alimentadas, o segundo problema é enriquecê-las. Uma vez que elas prosperaram, como que elas prosperem, enriquecer talvez não seja a palavra certa, mas que elas prosperem, quer dizer, que existe uma certa abundância de preços, uma certa facilidade da manutenção, da criação dos bens mais básicos. O terceiro problema é educá-las. porque uma vez que elas estão alimentadas e prosperam, elas vão começar a se perguntar coisas, elas vão começar a ter tempo, tempo, mesmo que ela trabalhe o dia todo, ela tem tempo psicologicamente, o sujeito que está premido pela necessidade de, eu não sei o que eu vou comer hoje. mas que ele tenha tempo porque ele não tem emprego, psicologicamente ele não tem tempo nenhum. É o que o Sócrates fala, ele fala, a maior parte dos meus alunos aqui, do meu pessoal que está aqui do meu lado, é das classes endinheiradas, porque eles têm tempo. eles podem fazer isso. Eles não estão preocupados com o que eles vão comer amanhã. Então, eles podem ficar preocupados com o ser e o não ser, a justiça e a injustiça, e levantar questões existentes na cabeça deles. E o que aconteceu também, então, na Europa, no curso do século XIX, é que a parte da população que tinha dispunha desse tempo psicológico para se perguntar coisas, aumentou bastante. Então, tinha um monte de gente querendo saber o que acontece depois da morte, que não tem uma confiança firme nos dogmas religiosos, tem um certo senso de que, olha, o que gerou prosperidade na minha vida foi o avanço da ciência e da ciência empírica. Então, por que eu não posso tratar, juntar todas essas coisas, sintetizar todas essas coisas em um processo só? E é mais ou menos a essa, vamos dizer, a essa necessidade ou aspiração que o Espiritismo corresponde. Por outro lado, o Espiritismo também saca a vantagem do fato de que existem fenômenos que são inexplicáveis do ponto de vista da ciência puramente física. ou seja, não, existe comunicação extracensorial, existe clarividência, existe experiência de quase-morte, existem sonhos premonitórios, tudo isso aí existe. Então, visões de coisas inexplicáveis que causam efeitos concretos. Até aí, quer dizer, a demanda pelo Espiritismo cresceu e ela surgiu forte. Ela já começa a aparecer antes, mas ela surge bem forte depois da Primeira Guerra, que é muito difícil explicar para quem não tem, vamos dizer, uma boa formação, razoável formação histórica. É muito difícil explicar o quanto a Primeira Guerra foi traumática sobre os europeus. e o quanto ela arruinou, vamos dizer, um projeto de civilização, um projeto, a ideia que eles tinham deles mesmos. depois eu respondo essa questão sobre o cristianismo, talvez. Então, a necessidade estava ali, e por motivos objetivos, por motivos internos e externos, a religião não podia satisfazer essa necessidade. Mesmo porque, olha só, também entenda isso, como ele coloca a classe de pessoas, que é pessoas urbanizadas do século XIX, XX, na Europa, que tiveram uma elevação da qualidade material de vida. E, não somente da vida material, mas também da vida em termos jurídicos e políticos, elas sofreram uma promoção. Até 200 anos antes, aquelas pessoas eram todas o seguinte, vocês são plebeus que não mandam nada. Fica quieta aí no seu canto, e me dão uma parte do que você produz, e ainda me dão um filho para eu levar para a guerra. E fica quieto aí, porque você é uma pessoa inferior. e já no século XIX as coisas não eram exatamente assim. Começa a surgir a ideia de... começa a se consolidar a ideia de que nós somos todos seres humanos iguais perante a lei, as legislações começam a mudar nessa direção, os costumes começam a mudar nessa direção. Então, são pessoas que não querem mais ser tratadas como segunda classe, como seres humanos de segunda classe. entenda que na religião, especialmente no catolicismo, como leigos, eles eram cidadãos de segunda classe. O leigo é um cidadão espiritual de segunda classe. Hoje, isso pode ter desaparecido bastante em consequência do Vaticano II, mas antes do Vaticano II, entenda que é o seguinte, você, como leigo, você não valia um peito, a sua palavra não valia um peito dentro de qualquer igreja. Essa aqui é a verdade. Você ouve o padre, fica quieto, responde direitinho à sua batina, pague o seu dízimo e agradeça aos céus. E isso já não coadunava com a sensação, a experiência que as pessoas tinham da realidade, da vida delas. elas achavam o seguinte, não, aqui eu tenho o meu negócio, aqui eu cuido da minha família, eu pago os meus impostos, eu pulo a lei. Como assim? Cala a boca. você é só um cara aí que tem uma roupa de padre? O que você sabe sobre o que acontece depois do romance? Você não sabe porcaria nenhuma. Como eu falei, se você mensurasse o sujeito ser padre, você não confiaria a sua carteira a ele. você não confiaria seu negócio a ele porque você sabia que ele faria seu negócio para caçar. Você não confiaria a educação dos seus filhos a ele porque ele sabe que ele faria seus filhos para caçar. Você não confiaria, você não consultaria ele para conselho matrimonial porque sabe que se você consultar ele seu matrimônio vai para caçar. Então, ele erra em tudo que é terrestre. Quem vai acertar em alguma coisa que é serrestre? Ele não tem toda essa credibilidade. Não tem todo esse crédito. ao mesmo tempo, ele trata como assim, olha, é uma tremenda honra para você beijar a mão dele. E o sujeito que estava lá no século XIX e XX, numa área urbana da Europa, ia falar, isso não tem cabimento. Ele não tem cabimento. Nem os senadores não podem exigir isso de mim mais. nem o prefeito, nem o presidente. Entenda que essas coisas, esses movimentos na alma humana acontecem, não quer dizer nem as pessoas tão conscientes deles. Elas estão sentindo as coisas assim. Então, tinha uma parcela significativa da população que sentia as coisas assim. E ela servia de, vamos dizer, modelo, era essa parte da população que, vamos dizer, servia de imagem, olha só como a civilização, como nós chegamos à era iluminada. antes e ontem, essas pessoas eram selvagens, aldeões, que já sabiam plantar beterraba. Agora, eles estão aqui fazendo exames de matemática, eles sabem ler, eles sabem se portar na cidade, entendeu? isso é uma coisa muito importante, quer dizer, naquele tempo, em todos os ambientes humanos, eram muito claras as normas de comportamento, como você deve se portar, como você deve falar, muito claro. E por que essas normas eram muito claras? Era muito fácil diferenciar de que ambiência saiu uma pessoa. e naquele tempo não tinha esse negócio de não, não pode ter preconceito. Naquele tempo, não, não, a vida toda é baseada em preconceito. Não pode não ter preconceito, é proibido não ter preconceito. É quase proibido não ter preconceito. E, de repente, aquelas pessoas estão, vamos dizer, mudando de estado social. Isso já começa lá no início da Revolução Industrial na Inglaterra. Porque você tem agora grandes negócios que precisam de serviços administrativos. Quer dizer, precisa alguém... Então, você tem uma empresa aqui que agora vende tecidos, fabrica milhares e milhares e milhares de metras de tecidos em máquinas e vende para centenas de clientes em países diversos. e alguém tem que registrar essas operações de maneira que alguém possa olhar e ver. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. O que a gente comprou, o que a gente gastou, o que para quem ele vendeu. Num pequeno negócio, a memória do sujeito, um alfaiato, ele pode ir na memória dele, dizer quanto material ele gastou, quanto material ele precisa, etc, etc, etc. mas uma grande indústria textil não pode fazer, não tem ninguém que possa fazer isso na memória. Então, você precisa de gente que sabe ler, fazer conta, se comportar e cumprir ordens. então começa a surgir essa classe urbanizada que tem um pouquinho mais de prosperidade, não muito mais de prosperidade do que o pessoal na agricultura, mas tem um status social, né? ele faz parte de uma outra sociedade em que ele está convivendo com outras pessoas. Então, essas pessoas ainda existem, evidentemente, um forte senso de hierarquia social, isso não é dos anos 70, ainda não chegamos nos anos 70. Então, há bastante rigidez nas normas sociais e um forte senso de hierarquia, mas esse senso de hierarquia começa a ser questionado não enquanto tal, mas a ideia de que existem grupos definidos, grupos familiares ou regionais que determinam essa hierarquia. Essa ideia começa a se dissolver no século XVIII e quase dissolvida no século XV. Pelo menos no século XX ainda existe a ideia lá no início do século XX, ainda existem ideias eugênicas de, na hora, tem linhagens superiores, de raças superiores, mas, junto com essa tendência de pensamento, existe também a tendência de pensamento igualitária individualmente consolidada. Então, na hora, como é que se estabelecem quem são as religiosas? Sim, você faz exames para ver quem tem proficiência em matemática, proficiência em língua, em literatura, e pronto, as pessoas que são mais competentes. a ideia da criação de uma civilização ou sociedade meritocrática, a superstição da meritocracia se consolida mais ou menos nessa época. Então, essas pessoas que têm esse tipo de educação e que são perfeitamente capazes de ler e que suspeitam das certezas, não da religião enquanto tal, mas das certezas dos seus representantes. Porque ele para, conversa, ele está lá, é advogado, ele para, conversa um pouco com o padre e uma hora ele pensa eu acho que esse cara não entende as coisas tão bem quanto eu. Eu acho que eu estou entendendo melhor as coisas. Se eu estou entendendo melhor as coisas, por que ele entende melhor as coisas do outro mundo do que eu? Qual é a evidência que eu tenho disso? Então, a autoridade da religião acerca de matéria do destino póstumo do homem está bem fraca nesse período. Certo? E a questão se torna, como a gente falou, depois da Primeira Guerra Mundial, vamos dizer, emocionalmente urgente. então as pessoas passam a querer isso aí. E por que elas se tornam ouvir? Então, é por causa desse crescimento muito grande. Esse crescimento é em parte o que motiva ou mesmo a... Não, não, eu quero fazer uma crítica muito clara disso aqui. Então, os motivos da crítica deles são muito complexos de explicar. porque, vamos pensar o seguinte, por que eles são complexos de explicar? Porque a situação de qualquer pessoa para quem eu venha apresentar esse livro no Brasil, as pessoas estão mais numa condição mais semelhante à do público do espiritismo do que a do público do René Guénon. A maior parte das pessoas... Entendeu, não? Por isso que eu estou descrevendo o cenário mental. Entendeu? Porque, embora tenha se passado já 110 anos, 115 anos da Primeira Guerra Mundial e a gente não tenha sofrido ela traumaticamente do Brasil nem na época, nós vivemos... Vamos dizer, o século XX foi inteirinho um século de trauma civilizacional que começou com o forte trauma da Primeira Guerra na Europa, que é, de um modo ou de outro, o centro vital e intelectual e cultural da civilização ocidental. civilizacional. Então, foi um século de traumas e hoje nós vivemos numa crise da incerteza total. não é o que acontece depois da morte, é o que acontece antes dela em que você teve nada. E, ninguém vai falar, não, não, vai e pergunta para o padre. Se você falar isso para alguém, eu olho para você, você acha que eu sou palhaço? Você conhece o padre ali da minha igreja? Você nem conhece. E, é claro que pode ter, tem algum resíduo histórico de preconceito anticlerical, mas existe, hoje em dia, existe muito também de experiência factual. Vai lá e conhece o padre e vê que o padre é um coiol de argola. ele não entende nada de nada de nada de nada. Então, você não pode, não é exatamente uma fonte de certeza dela. E, a gente se vê numa situação em que a gente não tem fontes de certeza para nada. Então, você não tem qual a fonte de certeza sobre como se cria os filhos? Não tem. Qual a fonte de certeza sobre como se ganha dinheiro? Não tem. Qual a fonte de certeza sobre quais são os meus direitos? O que é justo ou injusto? Não tem. Qual a fonte de certeza sobre o curso e o valor e o curso histórico da civilização? Não tem. Então, não tem certeza sobre nada. E essa incerteza total, ela é igualmente traumática sobre o seu humano. Não é à toa que tem tantas pessoas deprimidas, tantas pessoas usando drogas, é por causa disso. É porque ninguém pode viver da incerteza de tudo o tempo todo. E quando eu digo incerteza, não estou dizendo que essa incerteza de um ponto de vista puramente intelectual e consciente, quer dizer, não é que as questões sobre a civilização, sobre o seu país, sobre a criação de vírus, surgiram abstratamente na sua mente. Porque, ah, nossa, você notou um fenômeno e quis saber como é que ele funciona? Não, elas são sofridas, quer dizer, a incerteza é sofrida e não refletida. Não é incerteza de tipo puramente intelectual, é incerteza vital e existencial total. ou, por outro, um outro lado é que, por um lado, você pode dizer que o Brasil é um país de herança cristã, por outro lado, você pode dizer que o Brasil é um país que nunca foi realmente cristianizado, que nunca foi integralmente cristianizado, nem na sua mentalidade, muito menos em termos de doutrina, e também é um país no qual o espiritismo avançou muito, exatamente nas mesmas classes em que ele se expandiu na França há umas décadas antes. Já vi o motivo assim, desmentes, esse? O motivo é muito análogo ao da expansão na França, com a exclusão do... A gente não precisou do trauma de ser palco de guerra para isso. Mas a gente nunca teve a ilusão de ser o centro da civilização ocidental ou de qualquer outra civilização. Como a Europa. Então, é muito difícil explicar as razões da crítica do Reino. E da venemência dela. Quer dizer, então, a primeira coisa que vai ter que fazer para ler esse livro é tentar entender, vamos dizer, a sua semelhança com o público do espiritismo. Com o público, vamos dizer, alvo ideal que existe uma analogia. Primeiro, uma total incerteza sobre o que acontece depois da morte, se acontece alguma coisa depois da morte, se a gente existe depois da morte. o livro pode cair para o leidor brasileiro em geral em um vácuo de ininteligibilidade, em uma esfera de ininteligibilidade total. o livro é extremamente interessante. Objetivamente, ele é extremamente interessante. Ele realmente esclarece muitas questões acerca do destino póstumo do ser humano e acerca das experiências misteriosas e parapsíquicas que acontecem por aí. E que todo mundo pensa assim, esses fenômenos, hoje em dia, existe uma tendência a pensar que os fenômenos não acontecem com uma certa irregularidade. E isso é porque o brasileiro é tão cagão que ele é espírita, mas nunca entrou num centro espírita. Para ver como as coisas acontecem. Ele tem medo de ter certeza se as coisas acontecem. Um medo que talvez até o preserve um pouco. Porque, como diz, como está no título da obra, o espiritismo é um erro. e o fato de ocorrerem fenômenos ali não quer dizer que a interpretação dada aos fenômenos pelos espíritas é correta. Uma coisa que sempre me impediu de comentar esse livro sempre foi assim, não, não quero comentar isso para aluno brasileiro. Fora primeiro é essa, quer dizer, a pessoa não tem real curiosidade intelectual por nada no Brasil. Ninguém quer saber nada. Não vai me custar um esforço interior para saber. Ninguém quer saber. coisa mais estranha que é a fala brasileira é o desejo de saber. É um negócio quase alienígena para ele. Então, não existe real curiosidade intelectual sobre o que acontece. Não existe real curiosidade intelectual sobre nada. Nem sobre nada que acontece antes da morte, nem nada que acontece depois, nem o que é permanente antes e depois. Isso já me desestimula. A outra coisa que me desestimula a coisa que mais me desestimula é a questão da comparação do que o Renegren vai falar sobre as condições da existência humana nesse livro e o desejo melhor de comparação disso com alguma doutrina religiosa. Seja a doutrina cristã, seja a doutrina industrial, seja a doutrina budista, seja a doutrina hindu. Então explica isso aqui, explica aquilo ali, explica aquilo ali. Entenda que são dois problemas muito diferentes. Entenda. Não, explica como o cristianismo concebe a vida depois da morte. Entenda. Isso é mais complicado do que as pessoas pensam porque não basta fazer o credo. O credo é simplesmente a coisa enxugada e mastigadinha e a arque simplificada. Porque tem que ler os santos padres, tudo o que eles falavam no curso da história sobre isso, como a terminologia mudou e assim vai. Então, esse é um problema. Explicar, explicar o que o cristianismo pensa sobre a vida depois da morte. O que o islã pensa sobre a vida depois da morte. Também, não é assim, entendeu? Claro que a gente pode simplificar e dizer que, de maneira geral, o cristianismo e o islamismo diz que, olha, tem basicamente duas direções, uma boa e uma ruim. Verdade, mas isso é uma simplificação bastante grande das doutrinas e de como elas se desenvolveram, como elas se explicitavam nessas religiões. E o budismo e o hinduísmo são muito diferentes. Porque eles vão falar daquilo que a gente veio a denominar a reencarnação. É bem mal o que ele denomina a reencarnação. Algo muito complexo. Então, a pessoa quer que normalmente é mais fácil no Brasil, a pessoa tem uma motivação religiosa que é uma motivação intelectual. Então, ela quer que você não quer que você comente o erro espírita. Ela quer que você prove a doutrina cristã sobre a vida após a morte. Ela não quer que você comente o erro espírita, ela quer que você prove a doutrina islante, que você refute a doutrina budista ou que você prove a doutrina budista. Pois é imensamente complexa porque isso envolve, isso já envolve uma completa ignorância intelectual do que significa uma doutrina religiosa. Quer dizer, uma religião é um edifício inteiro. E as doutrinas póstumas, ela é uma parte desse edifício que é inexplicável fora do contexto do edifício. quando você pega uma doutrina póstula de uma religião super simplificada e separa ela do resto todo da religião, ela não faz sentido. Tanto ela não faz sentido que ela não tem plausibilidade para as pessoas. Você pergunta para uma pessoa, você entende que você tem conhecimento global da doutrina islâmica e da doutrina e prática do islamesmo. E daí, dentro desse contexto, a ideia de céu e inferno islâmica faz sentido. é a mesma coisa com a doutrina cristã. Se tiver uma ideia geral da coisa, integral da coisa, as doutrinas de céu e inferno fazem sentido. Mas as doutrinas de céu e inferno isoladas desse edifício inteiro, elas não fazem muito sentido. Elas não têm muita força de evidência, força de persuasão. o que eu estou falando não tem nada de secretismo, cara a boca, munívio santo, não fala uma palavra que eu não falei. Entendeu? Então, as doutrinas postam de uma religião e de maneira geral, primeiro, para começar, essas doutrinas são simbólicas. segundo, elas fazem sentido no contexto inteiro daquela doutrina. É que nem a moral, é que nem a lei moral, tudo junto faz sentido, separado não faz. Entendeu? Então, entender a doutrina posta de uma religião é um negócio muito difícil. Eu quero entender outra coisa de entender. Olha só, entendendo a doutrina posta de uma religião. Bom, como é que eu posso entender? Agora, independente disso, a estrutura da realidade de tal modo que, olha só, essa doutrina posta é plausível dentro dessa estrutura. Então, quer dizer, tentar entender o que é possível acontecer com o ser humano dado o fato de que ele é um ser humano. Isso seria, vamos dizer, um estudo de tipo metafísico ou sobre os estados espóstolos do ser humano. E o que não está muito mais interessado nesse, vamos dizer, na perspectiva metafísica do que na perspectiva religiosa. Entendeu? E, obviamente, quando você está tentando descrever quais são as possibilidades de uma coisa a partir da sua estrutura permanente, entendeu? Os seus modos de expressão são muito diferentes dos modos de expressão de uma doutrina religiosa. Entendeu? Então, quer dizer, você faz uma exposição do tipo que o Guernon faz sobre os estados espóstolos do homem, sempre vai ter um chapo que vai falar Ah, mas não é assim que o Islam ensina. Ah, mas não é assim. Isto é contra a doutrina católica. Ah, não é assim que... Olha, escuta, mas, meu filho, você não pode tentar descrever a realidade e ensinar uma religião ao mesmo tempo. São dois problemas muito diferentes. como a gente falou, normalmente as pessoas no Brasil têm mais motivação religiosa do que intelectual. Elas não têm, realmente não têm muita disposição intelectual. Entendeu? Ah, não é assim. Então, olha só, o tipo de crítica que ele faz, embora seja interessante, por exemplo, uma pessoa que esteja interessada em saber, não, peraí, o que são esses fenômenos. E o que é a minha alma, o que é a minha consciência, o que é a minha mortal, o que é imortal, a forma, quer entender algo dessas estruturas? entenda que entender aqui não é você ter demonstrações dialéticas, mas simplesmente dispor as ideias na sua mente de um tal modo que elas não sejam obstáculos para a sua captação da realidade, ao observar a realidade. que é isso que o Guilherme quer tentar fazer. Entendeu? Então, a coisa mais interessante do livro Ero Espírita não é por si mesmo a crítica ao Espiritismo, embora a crítica ao Espiritismo quer ser importante por certas consciências históricas, como a gente falou, olha, a coisa estava crescendo imensamente ali e ela é, como diz o Guilherme um erro perigoso, por exemplo, algo que pode ter consequências negativas para o ser humano nesta vida e na outra. E, obviamente, eu estou falando isso do ponto de vista da metafísica, não do ponto de vista da doutrina de alguma religião em particular. Um dos poucos comentários que teve no YouTube da última live foi um sujeito falando lá que não sei por que motivo na cabeça dele a ideia de realização metafísica era contrária à doutrina católica porque para ter o estado de graça você precisava alcançar a realização metafísica. Eu não sei de onde ele misturou a realização metafísica o estado de graça na cabeça dele no penico que é o cérebro dele. Então, isso é contrário à doutrina católica. Você vê que o sujeito está com um problema religioso mais do que um problema intelectual. Ele não se perguntou peraí, deixa eu tentar estudar agora esse negócio existe, esse negócio de realização metafísica o que significa ou pelo menos deixa eu estudar ao menos filologicamente como tem um bando de autores aqui que falam que esse negócio existe. O que que eles definem como esse negócio? Quer dizer, o jeito não faz nenhuma perspectiva de fazer isso. Deixa eu tentar entender o discurso, o sentido literal que os caras falam, mas eu tenho que resolver um problema, um urgente problema religioso que para mim somente pessoas cheias de problemas religiosos, de dilemas religiosos, de insegurança religiosa, evidentemente é impossível qualquer exposição de tipo intelectual para pessoas desse tipo. O sujeito está totalmente desqualificado para isso. é o fato do sujeito acreditar, o fato do sujeito acreditar, que vale mais ele ter dilemas religiosos do que questões intelectuais na cabeça dele, que arruinou o prestígio da religião cristã no Ocidente. Entenda bem isso, ele que arruinou o prestígio da religião cristã no Ocidente. O prestígio da religião cristã está arruinado no Ocidente. Entendeu? Qualquer religião estrangeira tem mais prestígio do que a religião no local. Por quê? Porque a religião no local, toda vez em quando, não, vamos tentar aqui, olha aqui, você tem a ideia de relação metafísica, aí parece que é isso aqui, a integração da cultura. Não, mas isto e o estado de graça. Escuta, mas que estado de graça, porra! que bobagem é essa? O senhor não entendeu? O senhor não entendeu, o senhor quer comparar duas coisas que ele não entendeu. não? Não? Seria a mesma coisa que eu ficar tentando comparar duas técnicas de cirurgia cardíaca. Eu não entendo nenhuma das duas. Como é que eu vou comparar? Então, não tem o menor cabimento. Então, eu acho, se o senhor vai ler isso aí, entenda bem, se o senhor vai ler isso aí, para resolver dilemas religiosos, não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo. Tenta ler, primeira coisa, tentar reproduzir na sua mente o discurso do sujeito que está falando, etc. E tentar equacionar intelectualmente para você o que é possível acontecer com o ser humano depois da morte e antes da morte. Por que as regiões falam? A região cristã, em particular, que é a mais próxima do ocidente, é contra a evocação dos mortos, a tentativa de comunicação com os mortos? O que pode passar na nossa experiência como comunicação com os mortos? Olha, eu não sei se o espírito é um ser do protestantismo é uma bomba. Eu acho que não, eu acho que errou de longe. Eu acho que errou de longe. Eu acho que ele é o sujeito entre o cientificismo, e a existência humana. É um sujeito que tem uma mentalidade cientificista, tem alguma liberdade interior e exterior e ele não tem um preconceito cientificista que é sobre essas questões não se pergunta. Eu acho que ele é o sujeito de mentalidade cientificista um pouco menos preconceituoso. Isso é o que eu acho tanto pela descrição do negócio quanto pelo meu contato com o espírito. E um pouco sentimental também. Um pouco sentimental, obviamente. Quer dizer, você não quer perder os seus entes queridos para sempre, nem estar perdido para ele para sempre, o que é um problema, uma disposição mais ou menos natural do ser humano. Então, eu não acho que ele é... Eu não acho que nem o protestantismo nem a macumba são inspiradores do protestantismo, inspiram suas doutrinas, seu pensamento, suas preferências e acho que os espíritas bem típicos não tem nenhuma coisa nem que ver com uma nem com a outra. Eles não são pessoas que dizem que olha, você não caiu no protestantismo, não caiu na macumba então você cai no espírito que está no meio. não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. São pessoas como a gente falou, boa educação baixa ou educação razoável urbanidade e razoável especial civilizado. não são pessoas mais dispostas inclinadas à superstição do que as outras, não são. Todos os seres humanos podem ser vítimas de superstição porque nós somos todos uns povos, todos, 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 e o espírito me parece ser mais predisposto a isso do que os outros, exceto em razão do seu cientificismo, que o tornam incapaz de perceber certas coisas. Eu acho que eles são pessoas cientificistas, mas sem os preconceitos dos cientistas cientificistas, que é, não, 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 não é assim, não é que não pode conhecer essas coisas, não pode estudar essas coisas. tem o sujeito que é cientificista e ele vira a encarnação do cientificismo, do método científico, da comunidade, dos valores da comunidade científica. Ele é a fatara da mentalidade geral da comunidade. Ele é o médium da comunidade, ele encarna os valores da comunidade científica e cientificista. Então, para ele nem ocorre a ideia de investigar o que acontece depois da morte. Usando métodos análogos aos que são usados, sei lá, para estudar o movimento de usar. O espírito é o sujeito que não foi tão fundo no preconceito cientificista, mas ele tem a mentalidade de cientificismo. A mentalidade que na hora os seres humanos vão investigando e daí tem algum progresso de conhecimento, a gente tem algumas experiências aqui, a gente chegou e a gente põe um tijolinho de conhecimento aqui sobre o que acontece com o ser humano depois da morte, o outro põe outro tijolinho ali e a gente constrói esse conhecimento e assim a gente vai subindo para o estado de espíritos de luz nesta terra. Isso me parece bastante descritivo deles. Olha só, o fato mesmo de, na minha opinião, aqui, o espírito fala não, o espírito é algo entre isso e aquilo. Não, espera aí, mas essa imagem é totalmente descabida. ela não se baseia ela não se baseia nem na assimilação das doutrinas espíritas, quer dizer, na hora, você não lê os textos dos espíritas para pegar, para criar uma imagem, não, que imagem isso aqui molda, quer dizer, então você não, lembra que ele falou sobre ler na outra, na outra live? Você não conseguiu nem ler eles, nem você conversou com eles a ponto de formar uma imagem adequada da sua sensibilidade própria. Eles têm lá a sua sensibilidade própria, como todo qualquer grupo humano, essa sensibilidade é mais ou menos identificada e definida, quer dizer, qualquer grupo definido tem uma sensibilidade mais ou menos definida, quer dizer, a outra coisa é que é muito fácil você ser desrespeitoso com as pessoas, quer dizer, por mais errado que o espírito esteja e por mais poerio que seja a sua criança do ponto de vista metafísico ou errado do ponto de vista de alguma religião, do fiel de alguma religião, o espírito é um ser humano como eu, cheio de incerteza. Então, se eu vou representá-lo de maneira a expor suas fragilidades, suas deficiências humanas, eu vou tentar, pelo menos, fazer isso de maneira honesta. E falar, olha, o seu problema é que você tem essa mentalidade cientificista que acha que essa pesquisa empírica vai levar a algum resultado não ambíguo acerca do que são os estados dos mortos. E isso é um erro. Isso é um erro. Isso não vai dar certo. Entendeu? A ciência empírica... Tem certas ambiguidades que a ciência empírica não pode resolver de jeito nenhum. Essa ambiguidade acerca do mundo, muito mais acerca das condições suficientes da existência humana. Então, isso não pode resolver. E temos fortes razões aqui para dizer que é o seguinte, olha, você está entrando em contato com elementos deixados pelos seres que morreram que são tão prejudiciais para a sua alma quanto entrar em contato com corpos em decomposição é prejudicial para o seu corpo. Tanto ou mais porque se você fica deitado do lado dos mortos apodrecendo para ver o que acontece com o seu corpo. E há razões para crer que esse negócio de estar em contato com os mortos é igualmente perigoso do ponto de vista da sua alma e da sua consciência. Mas eu não vou ser... Eu não vou fazer uma falsa caricatura do... do sujeito. Entendeu, não? Quer dizer, algumas das suas concepções são francamente risíveis. Mas, antes de rir delas, eu tenho que tentar entender qual é a real sensibilidade ou deficiência humana que leva o sujeito a acreditar naquela concepção. e não falar é porque é um idiota. de... Wagner, Lucas, não entendi a pergunta. Talvez tem alguma referência anterior se leva a uma vida ou uma coisa? Ele está... É um diálogo entre ele e um outro participante, Hugo. Ah, tá bom. Então, não sei se você responde um pouco Eu pedi para fazer alguma pergunta para mim Então, olha só De novo, eu gostaria de Falar para vocês o seguinte, recomendar para vocês Que tentem ter Tentem criar alguma inclinação intelectual Algumas falam Eu quero saber como é Saber alguma coisa Por quê? Porque eu quero saber Entendeu? E assim Se você tem a sua religião Se você pratica a sua religião Pratique ela, tenha a convicção dela Se você tem a convicção na sua religião Entenda bem O que você entender sobre a realidade Não pode refutá-la Mas pode Pode Sempre aconteceu isso Pode modular O modo Modular A sua interpretação Doutrina da sua religião Então, se a gente pegar, por exemplo A maior parte dos santos padres Que tinham alguma educação clássica Diziam, olha Quando a escritura fala que a terra é plana Isso não é literal Porque a terra não é plana E etc Será que tem que Experiência Que tem que Os eclipses E etc Não parece que ela esteja plana Outros santos padres Que não tinham educação clássica Simplesmente aceitavam Aquela palavra No sentido literal Então, quer dizer A sua educação A certa da realidade O seu desenvolvimento Interestóxico A certa da realidade Pode mudar o modo Por que você interpreta A certa Doutrina da sua religião Mas não pode Se a sua religião A verdadeira Não pode ser contraditado Com a realidade Ou seja, é contraditado Pela realidade Entendeu? Então, você tem muito medo Entendeu? Fica com muito medo Por causa disso Não, e se eu perder a minha região? E se eu me confundir? Olha Você não serve Daí Esse medo é incompatível Com o desejo de saber as coisas Entendeu? Também eu sei que tem muito desejo Eu tenho muito desejo Aqui de mostrar Que o espírita está errado Eu não tenho nenhum desejo De mostrar que o espírita está errado Absolutamente nenhum Certo, não? Essa pergunta é irrespondível Absolutamente irrespondível O que tem o estado atual Do catolicismo do Brasil Que ver com a possibilidade De realização metafísica São duas É uma mistura aí Tem um problema aí Então Quem nasceu primeiro O darwinismo O evolucionismo Ninguém sabe É tudo primo É uma bagunça Na origem histórica Mas o importante é isso Olha só Que ele entender as coisas Assim, olha só O que é um ser humano Olha só Para você responder A pergunta dos estados Para você entender Como uma coisa vai se desenvolver A primeira pergunta É você ter que entender O que ela é Se você não entender O que é a coisa é Você não sabe Como ela vai se desenvolver Evidentemente Ou como ela pode se desenvolver Certo? Então A primeira pergunta E esse é um ponto interessante Do União Espírita E de outras obras Do União Espírita Que é O União Espírita O União Espírita Inúmeras contribuições Para você Indicações Para você começar A conceber A ideia Do que é um ser humano De maneira mais ou menos adequada Entenda que O fato de Olha só Você ser capaz De identificar Uma espécie Evidentemente A maior parte das pessoas Sãs São capazes De identificar Um ser humano Não é um gato Um gato Não é um ser humano Eles identificam Gatos Macieiros E seres humanos E sei que são Coisas diferentes E se indica Que você sabe Alguma coisa Sobre o que é um ser humano Certo? Mas é que tipo De conhecimento Quer dizer Algum conceito No sentido Aristóteles No sentido Aristóteles Dá a palavra conceito No sentido Que os lógicos Escolásticos Dão a palavra conceito Certo? É simplesmente É simplesmente A espécie Da coisa Abstraída Da coisa Tal como ela diz Então a espécie Da coisa Tal como ela diz No seu intelecto Abstraída Da coisa Então o fato É que eu sei Que um ser humano É uma mesa É algum conhecimento Sobre o ser humano Mas não é um conhecimento Muito Do fundo Amplo Completo Sobre De que modo Este ser De que modo Um ser humano É um ser real É um ser Existe um Breve tratado Do São Tomás de Aquino Em que ele Explica muito bem Essa coisa Explicando que O conhecimento Da essência Ele entende Essência No sentido De cuididade Cuididade Significa A espécie Da coisa Abstraída No seu intelecto Aquilo que pode ser Expresso Pela definição Por uma definição Como o ser humano É um animal racional Animal racional O conceito De ser humano É o que São Tomás Está Denominando Essência Sobre o ente Essência E ele fala Que a essência Entendida Nesse sentido Nada Te indica Acerca Da existência Real Ou do ser Real Da coisa De que ela É essência Isso é um ponto Muito importante Porque Veja bem Que A metafísica De que fala Reine-Renon Não é Acerca Da Da Espécie Humana Mas é do ser Real Que constitui Um ente Dentro da espécie Humana Então Entender Para entender Os estados Póstumos Do ser humano Algumas coisas Você pode saber A partir dessa definição E a partir Da espécie Do conceito da espécie Algumas deduções Pode fazer Olha Parece que tem Alguma coisa De imortal Porque parece que tem Alguma coisa De imaterial Os raciocínios clássicos Da filosofia Medieval Em favor Da imortalidade Da alma Que estão ali No ambiente Na ambiência Filosófica Dos judeus Cristãos e muçulmanos Porque isso é um problema Relevante Nesse contexto Então alguma coisa Você pode saber Por esse tipo De investigação Mas tem outros problemas Outras questões Que você não tem Como saber Certo? Pela espécie Pela análise Uma investigação Da espécie Quer dizer Como um O que quer dizer Animal racional Você não pode saber O que acontece Por exemplo Com a consciência humana Depois da morte Como você percebe A realidade Que realidade Você percebe Se você não pode saber Isso nem do ponto de vista Do sujeito consciente Você que morreu Ele é côncio De alguma coisa Ele percebe Alguma coisa Os elementos dele Que foram deixados Para trás Sejam Puramente materiais Ou sutis Podem ser percebidos Até algum Efeito Sobre o ser humano Ter alguma relação Com ele Mesmo Enquanto consciente Nada disso Você pode saber Investigando a ideia De animal racional Tudo isso Você só pode saber Entendeu Penetrando Contemplativamente Ou intelectualmente Entendeu Em que consiste O ato De ser Um ser Nessa espécie Entendeu E é disso que trata Ao menos em parte Entendeu A Vamos dizer A metafísica Do reino Então Muitas coisas Que ele vai dizer Sobre a constituição Do ano E sobre os destinos Póstomos Do homem É a partir Dessa investigação Em outras palavras Conhecer a espécie De algo Nada te diz Sobre a existência Real Daquele algo Essa existência É permanente Impermanente Ela é relativamente Permanente Ela é Independente Autônoma Ou ela é uma Processão De uma outra existência Depende de uma outra Outra coisa Que alguém Não vai falar Sobre a constituição Do ser humano Não é uma exposição Ou um crescimento De inferências A partir da definição Animal-racional Não é isso Ele não está Oferecendo Uma alternativa Ao exame Feito pelos Escolásticos Ele está fazendo Outra coisa Completamente Diferente Porque ele não está Investigando A essência No sentido Vamos dizer Escolástico Da palavra Especialmente Especialista Da palavra Nem todos os Escolásticos Usavam essência Nesse sentido E o próprio São Tomás Não usa Sempre nesse sentido De qualidade Ele está usando A palavra Essência Num sentido Muito mais Parecido Com o que O Teodorico De Freiberg Usa Que é algo Completamente Diferente Da qualidade E que só pode ser Estudado Investigado Intelectualmente Por métodos Muito diferentes Dos métodos Escolários Tem coisas Muito interessantes Aliás Que O Teodorico De Freiberg Que é Mais ou menos Contemporâneo De São Tomás Daquilo Fala sobre A constituição Do espírito Humano E do intelecto Humano Que são Absolutamente Impossíveis De deduzir Usando A palavra Essência No sentido De qualidade E investigando A qualidade Do ser humano E no entanto A exposição Dele É Perfeitamente Inteligível Em alguns Casos Evidente Ou patente E o tipo De investigação Metafísica Que o Guilherme Faz É muito Mais parecido Com o Teodorico Do Freiberg Do que Com A A A Vamos dizer O customista De maneira Geral Básica Certo? Então Uma coisa É Tentar O que Se soube Estudar Essas coisas De maneira Geral No ocidente Freiberg Freiberg Cidade Na Alemanha Freiberg Isso Viver de Agora Olha só O que normalmente Se chama Estudar Essas coisas Normalmente As únicas As pessoas Que estudam Essas coisas São Ou espíritas Ou católicos Católicos Ou protestantes No ocidente E de maneira Geral Estudar Essas coisas No catolicismo Consiste Em tentar Encaixar Duas coisas A Crença Na imortalidade Da alma No fundamento Divino E A A Definição De Ser humano Como um animal Racional Que é um dado Da filosofia grega E Tudo que se discute Encaixa Entre essas duas coisas Normalmente Aquilo que Seria Comparável Ao que o Guilherme Chama de Metafísica Oriental Está fora do Universo De discussões Mesmo Do pessoal Mais piedoso O pessoal Está muito mais Preocupado Com essa Outra brincadeira E tem lá Sua utilidade Mas como ele falou É muito limitado Para você entender As coisas O fato Que você Tem um conceito De gato De cavalo De cachorro De gente Perfeitamente Adequado Intelectualmente Perfeitamente Adequado Perfeitamente Você nunca Confunde Confunde Um gato Com uma Lesma Não tem como Confundir Gato Com lesma Gato De peixe Gente Com elefante A não ser Que você seja Darwinista Aí você confunde Tudo O fato O fato De você ter Esses conceitos Muito claros Na sua mente Não te dá Muito conhecimento Sobre os entes Que existem Nessas espécies Realmente Te dá Muito pouco Conhecimento Então Esse tipo De investigação É muito Infrutível Se você Quer Entender O que acontece Com o ser humano Depois da morte Normalmente Esse tipo De investigação Associado A uma doutrina Religiosa Pode te dar Alguma ideia Alguma Vamos dizer Alguma Firmeza Racional Ou intelectual Alguma convicção Racional Ou intelectual De que Olha Globalmente As doutrinas Do que a região Devem estar Mais ou menos Certo Acerca disso Tem alguma coisa Em nós Que é imortal E essa coisa Pode ter destino Bom ou mal Depois da morte E aí Nesse sentido Essas investigações São Suficientemente Radualmente úteis Certo Vamos dizer Elas têm lá Sua utilidade Certo Mas Olha só Elas te dão Muito pouco Conhecimento Vamos dizer De um estofo Da coisa Estofo Do ser humano Porque Uma espécie É uma espécie Esqueleto Intelectual Da coisa A coisa Abstraída De todos os elementos Inclusive Sua existência Real Então E Essas coisas Que são Esquelétricas É que nem Matemática Vamos estudar A realidade Vamos tirar Da realidade Tudo Que não é Quantidade E agora Vamos estudar A quantidade Muito inteligente Você pode fazer De maneira Muito inteligente Mas você sabe Muito pouco Sobre a realidade Porque você deixou De fora Tudo Tá Então Esses estudos De tipo Racional Escolástico Bom Você deixou De fora Tudo Fora as Quantidades Essas coisas Você deixou De fora Praticamente Não vai dizer Que você deixou Tudo Porque é evidente Que as coisas Naturais Existem Com certas Peridências É possível Responder O que elas são De maneira Racionalmente Adequada Mas você deixou De fora Muita coisa Que é necessária Para dizer Que você tem Algum grau De compreensão Do que é Então Eu acho Que Primeiro Que eu acho Que a primeira Primeira vantagem Das obras Do Kennedy É Sutilmente Se acostumar Com esse tipo De De atitude Intelectual Antes da realidade Tem coisas Que não podem Ser impedidas Por dedução A partir De conceitos Abstractos Mas só por Uma espécie De contemplação Da realidade E quando a gente Quer dizer Contemplação Da realidade Ele não está Falando Você A Ter um êxtase Pelos anjos Ou a luz divina Ele está falando Não, não Olha Tem pedras Rios Cachorros E cavalos Na sua frente Considere Uma vaca Perfeitamente Histérica E despreze O atrito É exatamente isso Tá bom Isso não te deu Muito conhecimento Sobre vacas Pode dar Algum conhecimento Sobre alguma Outra coisa Mas Nada Explica Sobre vacas Concordo Embora sempre Tem prioridade Então quer dizer Essas próprias Coisas A A A Realidade A existência Real das coisas É o objeto De intuição Intellectual Embora Esteja Usando a palavra Existência Aqui Ela não é Talvez a palavra Mais apropriada É difícil Criar uma Terminologia Para isso Vamos dizer Artificialmente Adonada Mas A palavra A palavra Seria A essência No sentido Freibergiano Ou no sentido Guenoniano Da palavra Que são Sentidos que Coincidem Muito bem Quer dizer A essência Real das coisas Pode ser Apreendida Por intuição Intelectual Por disposição Contemplativa Por reflexão E aí você Entende Certas coisas Sobre os seres Que você não Entende Pelo exame Das suas Quantidades E o fato Que esse tipo De investigação Desapareceu Do horizonte É extremamente Foi extremamente Prejudicial Para o ocidente E está cada vez Mais presencial Sobre a humanidade Como um todo Então Olha só A grande utilidade Da obra Para mim Não é tanto A crítica Ao espiritismo Mesmo porque Eu nunca tive Nenhum interesse Em ser espírita E eu nunca tive Nenhuma inteligência Espírita Simplesmente Porque Eu não coadunava Com a sensibilidade Deles Antes de pensar Na doutrina Desses Não é Não é Exatamente Esses não são Os tipos De sentimentos Que me movem Eu não tenho Muitos sentimentalismos Em relação A morte Não sei porquê Desde pequeno Não tenho muito Então A questão Não me perturba De modo pessoal Muito Muito grave Em termos religiosos Ela também Não me perturba No sentido O seguinte As pessoas Estão muito preocupadas As pessoas Se convertem Para uma religião E pensam Ah, e se meus pais Foram para o inferno Se eles forem para o céu Essa questão Também nunca Me preocupou muito Porque Por definição Se uma pessoa Vai para o céu Para o inferno É por causa Do julgamento De Deus O julgamento De Deus Não pode errar Então Essa questão Nunca é problemática Para mim Ah, mas eu queria Tem muitas coisas Que eu queria E que não acontecem Então É melhor Você se desinteressar Uma delas Zero Sendo Ah, mas eu queria Que meus pais Fossem para o céu E não fossem para o inferno Vamos Você pode querer O quanto for Não vai mudar O juízo O objetivo De Deus Segundo a sua própria Crença Zero Por outro lado Também Você tem que saber Que você desconhece As razões fundamentais Do seu juízo Do juízo divino E pessoas Que você pensa Que vão para o inferno Talvez Tenham ido para o céu E outras pessoas Que você pensa Que talvez Tenham ido para o céu Talvez tenham ido para o inferno Ah Não Não Ah 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 Também você se preocupa Mais com isso Zero Ah Então Então Quer dizer A Vamos dizer A problemática Que o espiritismo A A A A Quer Tratar Nunca foi problemática Para mim Então eu nunca tive muito interesse E com aquilo que você não tem Não tem tentação Você também não tem Não sente uma necessidade vital De criticar Certo Alguém poderia dizer Mas você tinha que criticar Por amor aos brasileiros Eu não tenho tanto amor aos brasileiros Assim Certo Para que eles se salvem Eu não posso dar mais importância Para esse assunto Do que eles mesmos dão Certo Ah 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 Então Também Ah Ah Desse ponto de vista Eu não acho Que a obra Me seja Muito interessante Certo Menos ainda Uma coisa Que essa sim Me dá Me dá aversão Ao brasileiro Em contato com essa obra É ele Que ele Usar essa obra Para refutar A reencarnação Tal como entendida No budismo E no hinduísmo Então é que o budismo E o hinduísmo Não são um movimento Neo-espiritualista Que surgiu Há 100, 150 anos atrás Em resposta A um trauma Civilizacional Entendeu E não são apenas Um jeito De tentar se comunicar Com os mortos Ao contrário Nessas religiões É proibido Você tentar se comunicar Com os mortos também Certo É um negócio Velho de séculos De escala continental Com milhões de pessoas Complexas doutrinas Das mais diversas ordens Complexas Então Você achar que Você Refutar A reencarnação Do sentido espírita Tem alguma Ligação Com O O O hinduísmo O budismo É Você é imbecil Com o plano Como ele falou Você não entende Como doutrinas Sobre estados Póstumos Funcionam No corpo Doutrinal De uma religião Entendeu Como As doutrinas Póstumas De uma religião Estão Em Vamos dizer Em Em relação De correspondência Simpatética Com outros elementos Daquela mesma religião Entendeu Que dão Para aquela Doutrinas Póstumas Uma proporção E um senso Que sozinhas Elas não têm Eu imagino Que o Fenegra Não tinha a opinião De qualquer pessoa Normal Sobre o suicídio Você quer dar Uma solução Permanente A um problema Temporário Suicídio Dá uma solução Irreversível E permanente Para você Estar se sentindo Mal com a vida Em um tempo Normalmente Se sentir mal Com a vida É um problema Temporário Enquanto você se sente Mal com a vida De vez em quando Você se sente bem E o suicídio Não Você deu uma solução Permanente Para um problema Temporário O que me parece Incrivelmente Desproporcional Mas Então Tem algumas coisas Que são interessantes Para mim Mesmo nessa obra Primeiro O fato É que é o seguinte Olha só As pessoas Têm De maneira Geral Uma Convicção Mais ou menos Fólica De se os Fenômenos Relatados Pelos espíritas São reais Ou não Não Eu acho Que é tudo Picaritagem Ou alucinação Ou não Eu acho Que tem fenômenos Ali mesmo Então A questão Da realidade Ou não Dos fenômenos Essa é uma questão Que para mim É interessante Essas coisas Acontecem As pessoas Vêm Essas coisas Assim Elas ouvem Informações Adequadas Sobre os seus Antepassados Imediatos Isso é uma Questão Interessante Que o Verão Explica muito bem Muito bem Eu acho Que não tem Praticamente Nenhum Tipo de fenômeno Ali Que ele não dá Uma explicação Perfeitamente Razoável Que não envolve De modo algum A consciência De um morto Isso é muito interessante E outra questão Que para mim Era interessante É isso De que modo Olha só Se existindo Então A consciência Se a sua consciência De algum modo Permanente Depois do morto Em que medida Ela é afetada Pelos eventos Que acontecem Aqui na Terra Especialmente Os eventos Aligados Ao seu corpo E vice-versa Olha só Se a consciência Do sujeito Deixou De operar Operacional O corpo dele E eu não posso Mais falar Com ele Os elementos Que ele deixou Para trás De que maneira Esses elementos Me afetam Podem afetar A minha consciência E obviamente A questão Da reencarnação Em abstract A questão intelectual Da reencarnação Interessante Mas é possível Se a gente Viver mais De uma vida No curso Da história E para falar A verdade Eu vou dizer Para vocês Que por muito Tempo Eu não tinha Nenhuma certeza De nenhum tipo Acerca de Deus Não sei Ele tinha ali Pienon Suon Todos os argumentos Metafísicos Contra A reencarnação Mas não Tinha sido Completamente Persuadido Por eles Porque são Questões Muito difíceis De você perceber Porque O problema É perceber A realidade De ela E às vezes É difícil Você explicar O que você Percebeu A coisa Não é simples Que em algum sentido Reencarnação É impossível Também tem isso Quer dizer Qual a rama De significado Que a palavra Pode ter Que em algum sentido Reencarnação É impossível Isso Faz Total sentido Faz total sentido Porque Entenda bem Em parte A imagem Da reencarnação Antes de pensar Doutrinamente Tenta pensar Em imagens A imagem A imagem A imagem Depende De um Certo padrão O padrão É o seguinte Você tem um corpo E um espírito Você tem duas peças Que são mais ou menos Autônomos Mais ou menos Fundamentalmente Diferentes Uma peça É Vamos dizer Quebrável E a outra É inquebrável A uma É Mortal E a outra É imortal E essa Imagem Deriva Do Ocricionismo Entenda que É só uma imagem Não estou falando Que isso aí É a doutrina Cristã Mas essa é a Imagem Que sobra Então você tem Essa imagem Entenda E O espírito Fala Se você Por que não Dizer que o corpo É que nem uma roupa Quando ela é estrada Você põe outra Então E se essa imagem Do que é Um ser humano Está correta Se essa imagem Corresponde à realidade Se o ser humano É dois componentes Fundamentais E um deles É Perecível E o outro não A hipótese Espírita Parece incrível De ser razoável E quando eu era garoto Garoto De 18 20 anos Essa era mais ou menos A imagem Que eu tinha Na minha mente A partir Da doutrina religiosa Não Seu corpo morre Mas a sua alma não morre São expressões Que a gente usa O tempo todo Quando você fala Seu corpo E a sua alma Dá a impressão De duas coisas Distintas De nós É Entendeu Uma figura De linguagem É uma deficiência Da linguagem Humana Você tem que Se comunicar De alguma maneira Certo E se um desses elementos É mais duradouro Do que o outro Certo E a relação Entre os dois É Simplesmente De coincidência Temporária Por que Essa coincidência Não pode Ser recorrente Não O espírito Separa do corpo E daí junta Com outro corpo E daí separa Do corpo E daí junta Com outro corpo Mas parece Bastante razoável Então A questão toda É pensar Tentar investigar Se essa imagem Corresponde A uma realidade Entendeu? Quer dizer Olha O que é ser Um ser humano É ser Um ser composto De dois princípios Mais ou menos autônomas Que seguem Vamos dizer Ordens diferentes E eu sei Que normalmente A gente usa Uma imagem Pior ainda Do que essa Não, não O ser humano É três componentes Corpo, alma e espírito A gente só complica A coisa Tem o seu corpo A sua alma E o seu espírito O que só piora A situação Certo O negócio aqui É que as duas Coisas são apenas Imagens O seu corpo E a sua alma Então o dualismo O seu corpo É chamar Não existe uma coisa Que é o meu corpo Como existe uma coisa Que é a minha camisa A minha camisa É uma coisa que eu tenho Que eu peguei um dia Paguei um dinheiro Para alguém E agora eu digo Agora porque eu paguei Esse dinheiro Legalmente Essa é a minha camisa E a hora que ela estragar Eu vou jogar fora E comprar outra camisa E aí eu estou falando A camisa é uma propriedade No sentido Da categoria Desprotélica Da propriedade Como o sapato É uma propriedade E a relação Entre o proprietário E a propriedade É a relação Que o espírito Que o espírito Espiritista Fala Que é entre A alma e o corpo E olha só Veja bem Que quando ele fala isso Ele não começou A falar isso Do vácuo Do nada É porque Essa figura De linguagem Foi usada Inclusive pelos santos Inúmeras vezes Na história Do ocidente E do oriente Que você tem que se preocupar Mais com a sua alma Do que o seu corpo Porque o seu corpo Vai morrer E a sua alma Não vai morrer nunca Então dá a impressão Que são duas partes Ou dois princípios Mais ou menos autônomos Mas isso é a mesma coisa Que pensar que os meus Dois braços São princípios autônomos É óbvio que os dois braços São partes do meu corpo Mas não são exatamente Princípios autônomos Completamente Independentes Porque eles são modalidades Ou partes do corpo Então Entenda bem Que Toda Quase que toda Doutrina espírita Depende da veracidade Dessa imagem Da adequação Dessa imagem E essa imagem Não é de origem espírita Não foi inventada Pelo espírito A imagem está até na Bíblia E isso é um problema Difícil de resolver Porque imagens Não são verdadeiras E falsas No mesmo sentido De Vamos dizer Uma Tese em geometria Imagens são adequadas Ou inadequadas Mas elas Implicam Em uma Gradatividade De adequação Uma tese Em geometria Ela ou é adequada Ou não Então ela ou é verdadeira Ou é falsa A soma dos ângulos internos De um triângulo É igual a dois rémetros Ou 180 graus Ou Metade do círculo Então É adequado Ou não Isso corresponde A realidade dos triângulos Ou não Não pode ser Não corresponde Mais ou menos Sobre um certo aspecto Os triângulos São assim Sobre outro aspecto Eles não são Mas uma imagem Não é assim Uma imagem Pode ser adequada Sobre alguns aspectos Inadequada Sobre outros E uma imagem Pode ser Tão adequada Sobre um aspecto Que ela é conveniente Mesmo quando Ela é literalmente Falsa Uma imagem Não se exige De uma imagem Que ela seja Literalmente Adequada Em todos os detalhes Evidentemente Não se exige Por exemplo De um retrato Que ele seja Naturalista Queria ser Uma reprodução Quase Fotográfica Do rosto Do sujeito Não pode falar Que o retrato Que é Não Vamos fazer um retrato Em estilo cubista Ou em estilo Impressionista Ou expressionista Você não pode dizer Não Esse retrato É completamente Inadequado Ele pode ser Mais adequado Do que um retrato É naturalista Dependendo Do que Do aspecto Da coisa retratada Que você quer enfatizar Sendo que Uma imagem Mesmo Quando Incompleta Parcial E Vamos dizer Literalmente Falsa Pode ser Incrivelmente Adequada Do ponto de vista Cognitivo Pode ser Muito adequada Do ponto de vista Cognitivo Certo E essa imagem De corpo E espírito Corpo E alma Ela É Incrivelmente Adequada Para o ser humano No sentido De lembrar Que Olha Existe algo Você deve Levar em conta Na sua vida Um bem Que vai além Do horizonte Terrestre Um resultado A ser obtido Além do horizonte Terrestre Esse é o propósito Da imagem Você tem um corpo E uma alma Basta ler o evangelho E você vai ver Que é exato Toda vez que Jesus Cristo Fala de alma E corpo Ele está falando Por quê? Porque a sua alma Vai continuar Depois da morte Então Você tem E você vai Sofrer Ou se beneficiar Depois da morte Tem coisas Que vão se beneficiar Ou vão Você vai sofrer Então essa imagem Está lá Com a finalidade De levar você A pensar Em modalidades De existência Para você Que são depois da morte Ou fora do horizonte Terrestre Mas isso é Uma imagem Entenda isso Em um certo sentido Não tem corpo Não tem alma Não tem espírito Não tem coisa nenhuma Tem você existindo aí Primeiro Dado Assim Tem As pessoas Existem Entendeu? Então assim Vamos tirar a imagem Entendeu? E quando Veja bem Tirar a imagem Não significa Usar pressupostos Naturalistas Que é Não Olha Estou vendo O seu corpo O corpo aí Não Estou vendo Uma pessoa aí Você fala A pedra Não fala Estou vendo Uma pessoa Estou vendo Um corpo A própria ideia De corpo Também já é Uma abstração Muito grande Dando Dando Eu não Eu não vejo Aqui pelo sentido Nenhuma diferença Entre você E a pedra Você não Não Você testemunha A realidade Que existem Seres humanos Existem cachorros Existem cavalos Existem pedras E o maior problema Do espiritismo É por uma série De razões históricas O maior problema Doutrinal do espiritismo É por uma série De razões históricas Que tomado ao pé Da letra A imagem De você É como se Tive de duas partes Um espírito E um corpo Claro que Olha só Quando você vê Se você vê uma pessoa Viva E depois vê ela morta Você vê que existe Uma diferença Entre a pessoa Viva e a pessoa Morta A pessoa Morta Quando eu falo Que ela não responde Ela é fria O corpo daqui a pouco Comece a estragar Mas você identifica Uma continuidade De certos elementos Do ser daquela pessoa Depois que ela morreu Porque assim Era chinês Daí morreu Daí virou zulu De repente Muda Ele continua Tem um monte de elementos Da identidade Daquela pessoa Que você continua Identificando ali No cadáver A intenção é que a palavra Grega Para corpo É cadáver Isso é muito Muito importante Para entender Como o corpo No sentido Que a gente usa É uma palavra Muito abstrata É um termo Muito abstrata Entendeu? Não? É uma categoria Como é uma categoria Abstrata Eu vejo Gente Cachorro Pedra Cadáver Essas são coisas Que eu vejo Coisas que existem Corpo É uma abstração Entendeu? Há uma outra abstração São duas ideias abstratas Que aí Formam Uma imagem Sobre a constituição Do ser Entendeu? Não? E o espírita Toma essa imagem Ao pé da letra E ele toma essa imagem Ao pé da letra Não é sozinho É porque a maior parte Das pessoas No tempo dele No tempo No tempo De surgimento Do espírita Também tomava Essa imagem Ao pé da letra E hoje em dia A maior parte Dos cristãos E muçulmanos Tomam essa imagem Ao pé da letra Mais ou menos Ao pé da letra Tem dois Como se tivesse Dois pedaços O software E o hardware Deve ser separado Eles Aliás É uma imagem Moderna Bastante usada Também Para comparar E o grande problema Os problemas Doutrinários Do espiritismo É o fato Que essa imagem Ela não é literalmente Não existe algo Que é a minha alma Não existe algo Que é o meu corpo Porque existem Modalidades diferentes Das minhas possibilidades Como ser Seria como ser real Eu sou capaz De ser Essas coisas Que eu posso dizer Olha Essas coisas Não tem Existência corpórea Essas coisas Não ocupam Um lugar no espaço Não tem tamanho Não são dependentes Não tem cor E tem outras possibilidades Do meu ser Que são efetivadas Justamente assim Corpo Tamanho Cor Tamanho Peso E etc E etc Não existe O meu corpo E a minha alma Existem possibilidades Diferentes Da minha existência Quando você entende Isso aí Sem vontade Você acaba percebendo Que o negócio De reencarnação literal Sai um espírito Sai um Um fantasma Um ectoplasma E depois ele volta Em outra coisa Não faz muito sentido Não faz muito sentido Porque o que eu chamo Meu corpo Não é senão Eu Realizando As possibilidades Que pertencem A essa ordem De existência Que a gente define Como ordem Corporal Certo Meu corpo Não é distinto De mim Sobre esse aspecto Agora Isso aí É A essa possibilidade Tais Como Constituintes Do meu ser Isso não Impede Que para Os elementos Materiais Que constituem O meu corpo Eles sejam Distintos De mim mesmo E do meu corpo Ainda que apenas Enquanto eu estou Vivo Apenas logicamente Então É evidente Se você pegar Pega um pedacinho Do sujeito aqui De literalmente Que são os mesmos Elementos químicos Que estavam ali Por fora Em torno dele E você vê Não olha Parece que é uma coisa Que está mudando Na outra Então Do ponto de vista Dos elementos Materiais Que constituem No corpo Um monte de coisas Reencarnaram Neles Sucessivamente E essas coisas Que encarnaram Nele Do ponto de vista Daquele Ente São apenas O desenvolvimento Das suas próprias Possibilidades Isso quer dizer Que a expressão Meu corpo É por definição Ambígua Porque ela é Por um lado Ela significa Por um lado O desenvolvimento Das possibilidades Do meu ser Na ordem corpórea E por outro lado Ela corresponde Ao desenvolvimento Das possibilidades Do ser Dos elementos Materiais Que constituem O meu corpo Na ordem corpórea Então O que eu chamo Meu corpo É por um lado Tomar um aspecto Metafísico Simplesmente O desenvolvimento De possibilidades Minhas É o desenvolvimento De possibilidades Da coisa Que eu comi Do ar Que eu respirei Do material Genético Fornecido Pelos meus pais Ora Essas coisas São coisas reais Existem Comida Existe Ar Existe Entendeu Quer fazer uma pergunta Ou estava só Não, não Estava só coçando A sobrancelha Óculos E espermatozoides Existem Todas essas coisas Existem também Essas pessoas Existem Essas outras coisas Também existem E elas não são pessoas E evidentemente Então o que eu chamo Meu corpo É simplesmente Vamos dizer Um conjunto De como possibilidades Por um lado Possibilidades do meu ser Por outro lado Possibilidades desses outros seres Enquanto possibilidades Minhas Se eu entendo Que são possibilidades minhas É evidente Que reencarnação É impossível Eu sei que É óbvio Veja bem Numa live Eu não vou provar Impossibilidade metafísica Da Da reencarnação É negócio Demora 10, 15, 20 anos Para você saber Com certeza Mas é mais ou menos Evidente Porque sendo Essas possibilidades Do meu ser É evidente É evidente Que elas não são As possibilidades Do ser do Marcelo Isso quer dizer Que não tem jeito De eu existir Na existência corpórea Com o corpo do Marcelo Porque não é possibilidade Se isso fosse possível Eu já seria o Marcelo Porque as possibilidades De efetivadas Pelo contorno Mas ainda seria eu Não faz diferença Nenhuma Se a gente Se nós somos Contemporâneos Ou se nós existimos Em tempos diferentes As possibilidades Que constituem O Marcelo Na existência São possibilidades Daquele ser Que eu dei o nome Marcelo Eu fui formado Que é uma Marcelo Se ele existiu Antes de mim Ou depois de mim Ou durante O mesmo tempo Se aquelas possibilidades Não são as minhas Possibilidades De existência corporal Elas nunca serão As minhas possibilidades De existência corporal Sério Não Possibilidade De impossibilidade Isso é algo Que não muda Tá É mais ou menos Tópico Por outro lado Por outro lado E aí Vem o outro problema Isso eu não estou falando Das possibilidades Daquele ser Mas das possibilidades Dos seres materiais Que entraram Na constituição Daquele ser Na ordem corporal Não estou falando Das minhas possibilidades Mas das possibilidades Do óvulo E espermatozoide Mas das possibilidades Do alimento Tudo isso aí Entrou na constituição Do meu ser Materialmente Quer dizer Neste material Posso realizar As minhas possibilidades Entendeu E em relação A esses materiais Essas possibilidades A relação Que ele tem Com essas possibilidades Não é a mesma Que eu tenho Essas possibilidades Entendeu E olha só Em relação A esse material Coisas estão Se encarnando Neles Sucessivamente Por que? Porque Eles estão O mundo Corpóneo O mundo corporal É matéria Para seres Que são capazes De coisa Fora da ordem Corpónea E ser matéria Significa Ser capaz De possibilidades Contraditórias Sucessivamente Evidentemente Então Olha só A carne Do frango Que eu comi Era enquanto Eu fazia Parte do frango Uma efetivação Das possibilidades Do frango Agora eu comi Agora ela vai Estourando Instrumento De efetivação Das minhas Proprias possibilidades Do ponto de vista Daquela carne Estava encarnada Como frango Agora está encarnada Como eu Percebe? Olha só Que é uma continuidade Alguma coisa Que continuou Do frango Para trás Nem frango Nem eu Mas se foi frango Uma hora E depois eu E efetivou o frango Primeiro Foi efetivada Como frango Primeiro Agora é efetivada Como eu Então Tem alguma coisa Que tem continuidade É isso Então É isso Por definição O conceito de matéria Vem disso Da ideia De algo que continua Entre uma transição E outra E do ponto de vista Disso aí Desse Vamos dizer Desse contínuo Que é capaz Fora de uma possibilidade Fora de outra E não as determina Por si mesmo Não é que Só reencarnação Existe Sim O que você atualiza Nesse domínio É você É uma modalidade Do seu ser Agora É a efetivação O domínio É prévio A sua manifestação Nele Prévio Autologicamente A sua manifestação Nele Isso quer dizer Que existe No domínio Algo Que é Vamos dizer Uma solução De continuidade Algo Para o qual Era possível Ser efetivado Como você E ser efetivado Como o outro Esse algo Olha só Esse algo Tá Tem que ter algo Que estava lá No frango Enquanto ele era frango E que agora Está em mim Eu comi O frango Isso é uma coisa Muito importante Porque quando a gente fala O domínio corpóreo Ou a possibilidade Corpóreo Tem um pequeno problema Porque de novo A gente falou Olha só Não adianta substituir Uma imagem binária Por uma imagem Internária Se eu quero entender Como as coisas são Não adianta De maneira nenhuma Tá Resolve alguns problemas Mas é uma imagem Do mesmo jeito E quando eu falo Então Olha Existe uma matéria comum Que é O cadáver do frango E eu O cadáver do frango Que eu comi Depois de muito bem preparado Logamente Porque eu não sou Um animal selvagem E eu E eu digo Não, mas isso aí É apenas matéria Apenas material O que você quer dizer Que não é apenas matéria? Quando você diz Que é apenas matéria Você está Tentando Identificar isso Com a matéria Prima do espórum O limite último Aquela coisa Que Por definição Ela não pode Efetivar nada E Nela As coisas podem ser Efetivadas Por algo Que não é matéria Pois bem Essa matéria Da história Tereza um limite Lógico último É evidente Que a matéria É comum Ao frango E a mim Não é essa matéria Essa aí Seria comum A todos os objetos Corpóreos A todos O mundo corpóreo Como um todo E Olha só Aí Eu vou Falar um pouco Mais longe ainda Olha só Por que Que eu destaco Essa matéria A possibilidade De efetivação O que me faz Destacar a matéria Que é Na possibilidade De efetivação De possibilidades Corpóreas Da possibilidade Da possibilidade De efetivação De qualquer Outras possibilidades Quer dizer O que Que separa A matéria Da possibilidade E isso é Uma questão Problemática Isso é uma questão Problemática Porque olha só A gente Tende Tende A equacionar Esses dois conceitos De maneira Que a gente Tende A dizer Olha aqui A matéria Do Aristóteles É a Prácrate Dos hindus Não Não De maneira Nenhuma A matéria Do Aristóteles Não é a Prácrate Dos hindus Mesmo porque Esses conceitos Existem para Responder Perguntas Diferentes Então Isso é muito Importante Porque se você Olhar Na doutrina Indígena Na doutrina É a Prácrate Que continua E passa Por Vamos dizer Tem várias Vidas Sucessivas Primeiro tem uma vida Como o frango Agora tem uma vida Como eu Agora Prácrate Não é exatamente O mesmo Que matéria No sentido Estrito Porque Aristóteles Desenvolve O conceito De matéria Para explicar A mudança Local Então Ele está Se referindo A um Problema Específico Do mundo Doutor Já Já Você pode Ler Um monte De clássicos De interpretação Do hinduísmo Eles vão Falar Não, não, não É a Prácrate O que tem Continuidade De uma vida Para outra É a Prácrate É a Matéria E eles Mesmo Hoje em dia Costumam Traduzir Como matéria Embora Embora O sentido Seja completamente Diferente Então Olha só Quando Aristóteles Concebe A matéria A matéria Prima Ele quer resolver Um problema Sobre As mudanças No mundo Corpólico Na verdade Ele não fala Mundo corpólico Mas Mundo sensível Mundo corpólico Mundo sensível Obviamente Não são sinônimos Mas É disso Que ele está tratando O que ele está falando É Olha As ideias Não mudam As Quantidades E tal As formas Não mudam Mas as coisas Mudam Então tem que ter Um outro princípio Aqui Pelo qual É Sujeito De continuidade Entre uma forma E a outra E esse é o Problema dele E esse problema Que gerou O conceito De matéria Que foi Usado E herdado No ambiente Judeu, cristão e musulmano Para ajudar A diferenciar Entre corpo e alma E argumentar Que você tem que se preocupar Com aquele elemento Que é um museu ser Que é imortal Você tem que entender Que as imagens Elas podem ser adequadas Para um certo problema E inadequadas Para outras questões Então a imagem Que Aristóteles faz Em matéria Era muito adequada Para explicar O problema Do movimento Da mudança Em nome de Antônio Aí essa imagem É estendida Para explicar A questão Da imortalidade Pessoal Ou individual Nas religiões semêntricas E ela É meio adequada Já tem um elemento Meio forçoso Mas Meio adequado Tem um monte De problemas Que não são explicados Por essa imagem São questões Que não convém tratar Nesta ocasião Nos levariam Para muito longe Do nosso tema Nos levariam Para muito longe Exatamente Então olha só Então É evidente Que eu posso dizer Que existe Uma ordem De possibilidades Que é propriamente Corpólica E que A matéria É aquilo É o sujeito Dessas possibilidades O sujeito real O ente real Sujeito Dessas possibilidades Mas isso É uma abstração Isso é uma abstração Em que sentido Como a gente falou Olha Corpo é uma abstração Não existe corpo Existe pedra Existe planeta Existe rio Existe gênero Existe cavalo Existe E nenhuma dessas coisas Nenhuma dessas coisas Corresponde exatamente A pura e simples Ideia Corpo Elas são outras coisas É evidente Que elas têm Propriedades corporais Elas têm tamanho Elas têm peso Elas têm cor Elas têm algum lugar Mas eu não posso Estritamente dizer Que elas são São Isso é que é ser elas E aí que a gente vê Que o problema Olha só A questão Do que as coisas são Do que realmente existe É muito mais sutil Do que As análises Que as pessoas Estão acostumadas A fazer A tradição Exclusivamente Escolar Estão acostumadas A fazer Então Então Quando eu digo Que tem algo comum Entre o que É a matéria Das coisas corpóreas A matéria Sem nada Candidate E nada mais Eu estou muito próximo Do dualismo cartesiano E da imagem Que Vamos dizer É matriz Do espiritismo E ele sei que Olha Não é bem assim As coisas são um pouco mais complexas E que Olha só Naquilo que Veio A ser aproveitado Aqueles elementos Do ambiente Corporal Que vieram a ser aproveitados Pelo meu ser Como instrumento De efetivação Do meu ser Na matéria No meu corpo Isso aí Não somente É Eu Enquanto estou Vivo aqui Existindo aqui Nesse mundo Como isso também Tem Tendências Habituais Isso não é Apenas matéria Nisso aí Existem elementos Que são Propriamente corporais E elementos Propriamente sutis E os elementos Sutis e corporais Eles são Como que Simpáticos De um ao outro Existe uma Certa Paridade Entre eles Quer dizer que é o seguinte Se eu assimilei Elementos Do mundo material Ao meu ser Para que o meu ser Se manifeste No mundo material Esses elementos Materiais Adquiriram Um certo Hábito De expressar As minhas possibilidades Assim como eu Como consciência Por exemplo Adquiri um certo hábito De pensar em mim mesmo Como esses elementos Materiais Se você acordasse amanhã Imagina o seguinte Você está aí 11, 40 anos Aí você acorda amanhã Você é uma moça De 25 anos Você olha no espelho É uma moça Você tira as calças E vê que é uma moça E seria um choque Muito profundo Você fala Peraí Mas ontem Conte ontem Desde anos Eu era um do jeito Agora eu sou outro Como isso aconteceu Você está acostumado Não é sem base Na realidade Que você está acostumado Todos os dias Da sua vida Você viveu Com mais ou menos Alguma continuidade De identidade corporal É fácil Você se acostumar Mas não somente Você está acostumado A se referir A si mesmo Com a sua identidade corporal Como o seu corpo Está acostumado A se referir A si mesmo Em um certo sentido Obviamente Eu estou falando De um termo Mas é muito metabólico Como se fosse você Certo? E quando eu digo O seu corpo Eu não quero dizer O seu corpo No sentido Estrito Eu quero dizer Ora Aquela Conjunto de possibilidades No mundo corporal Que é capaz De receber a determinação Do seu ser E que recebeu Essa determinação Então ele recebeu Essa determinação Existe uma espécie De inércia ontológica Na coisa Então aquela coisa Tem o hábito De se pensar Como um ser Certo? E grande parte Do que o Guernon Vai falar Sobre a comunicação Com os moradores É o seguinte Olha, presta atenção Deixa eu falar pra você O ser que morreu Ele foi embora Mas os elementos Corporais E sutis Já Que serviam de parte Para a constituição Do seu ser Manipestação Do seu ser Nessa ordem de existência Ainda tem o hábito De ser ele De ser o sujeito Que saiu Então eles mimetizam A forma e função Corporal E psicológica Do sujeito Por um tempo Isso quer dizer Que existem elementos Sustis Existem elementos Corporais Quando você morre Existem elementos Corporais Que continuam Tendo a sua cara Por um tempo Continua Seu corpo está lá Continua tendo a cara Por um tempo Existem elementos Sustis Que continuam Pensando Como você Sentindo Como você E agindo Como você É como Uma espécie Eco É um hábito Dos elementos Sustis E corporais Que recebem A impressão Só que As duas coisas São coisas Em franca Decomposição Elas não São Elas não São partes Constituintes Do seu ser E se envolver Com esses elementos É muito perigoso Para o ser humano Por quê? Porque isso vai interferir Com o hábito Que os elementos Que são usados Para a constituição Do seu ser Tem De serem Constituição Do seu ser Ok 52 Quase 53 52 e meio E Essa análise Do genoa É muito interessante É óbvio Que tem elementos Dessa análise Que eu Estou Descompactando Aqui E que Não vai Desigover Tão claro Nem Certo? Não sei Como é que Eu vou saber Tudo que eu sei é muito Você do que eu Não O conjunto Ente contingente Isso é um dado Da escolástica É uma composição De ato e potência Nenhum 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 ente contingente É puro ato De ser Ele é ato e potência Ele é uma composição De ato e potência Então ele tem possibilidades Ele tem virtualidades E ele tem atualidades Entendeu? O que existe São seres reais Algumas dessas possibilidades São possibilidades Que o genoa Denomina Formais O que você quer dizer Possibilidades formais? Ora Possibilidades Que podem ser conhecidas Universalmente Ou abstratamente Por meio De uma Cuididão Um conceito Cuididativo E outras possibilidades Não São possibilidades Supraformais Não podem ser definidas Conceitualmente Dentro de uma categoria São realidades Que não cabem Dentro do sistema De categorias De todas Todas as obras Que eu li Sobre esse negócio De destino De destino Eu acho que O erro espírita Foi o que mais Me ajudou A ter alguma ideia Dessas questões Do ponto de vista Da perspectiva Metafísica Entenda A maior parte das coisas Que a gente pensa Naturalmente Não existe uma forma Natural De pensar O pensamento É que nem a linguagem Não existe uma forma Natural Da linguagem Não existe uma linguagem Natural Tem um povo Tem uma linguagem Outro povo Tem outra Outro povo Tem outra E o pensamento É a mesma coisa Então Quando a gente tenta Equacionar O que existe E o que não existe Nosso ponto de partida Não é O vácuo Mas uma herança De conceitos E imagens Normalmente Olha só Essa herança De conceitos E imagens Tal como existe Na nossa consciência É posta em ação Eu ponho isso aqui Em ação Para resolver Dilemas Ou problemas Ou dúvidas Ou questões Que eu sinto Serem relevantes Para mim Tudo isso Entra Como Obstáculo Para você entender A realidade De uma coisa O que reobedece Existe E ainda Como obstáculo Por quê? Bom Existe um motivo Simples Que é Olha As possibilidades Supraformais São mais reais Do que as possibilidades Formais Já tem mais Realidade Isso quer dizer Que toda a explicação Da realidade Das coisas Se leva em conta Apenas A ordem formal Então Quer dizer Conceitos E definições E Deixa escapar Muito Sobre a realidade Das coisas Deixa de fora Muito Da realidade Das coisas De novo Esse é um dos pontos De importância Da obra Do Lenal E eu acho Que é a coisa Mais importante Da Tem algumas coisas Muito importantes Uma Eu acho A recuperação Do simbolismo Mostrar que Olha Existe um negócio Que é a linguagem Simbólica Objetiva E perfeitamente Inteligível Da que não é um monte De imagens Poéticas Sentimentais Tem esse elemento Também Na existência humana Mas isso que não é Exatamente isso O simbolismo É um negócio Até bastante rigoroso Esse acho Que é uma das Grandes virtudes Da obra dele Outra virtude Da obra dele Que eu acho É Gradativamente Gradativamente Não, peraí Existe Existe Esse problema aí Existe Esse jeito De conhecer As coisas Que não Bate com Como a gente Pensa Que os seres humanos Não são capazes De conhecer As coisas Quais são os meios Pelos quais a gente Conhece a realidade Os meios Pelos quais Que estão Nosso costume mental Os instrumentos Como funciona Conhecer a realidade A gente tem Uma série de conceitos Muito limitados Sobre Muito artificial Muito limitado O que faz com que A gente descarte Instrumentos De conhecimento Como inválidos Sem ter usado Eles de maneira Suficiente Para entender As coisas E Olha só Como os elementos Sutis E corpóreos Que são Assimilados Do ambiente Para você Existir Nesse mundo Eles São sujeitos Do hábito Você pode Atrofiar Certas capacidades De percepção Com facilidade Não Imagina Se você Passa dez anos Com os olhos Ventados Você vai atrofiar A capacidade Da visão Então Tem certas capacidades Intelectuais Que de maneira geral Na nossa ambiência Estão muito atrofiadas E Isso é uma coisa Que não Indica muito E que Quando você Começa a ler Aquilo aí Eu acho Que é verdade Isso aí Eu acho Que eu estou Entendendo Esse negócio Aí E isso aí Tem um efeito Terapêutico Muito Grande Para você Número Um Entendendo Agora sim, acho que não tem mais nenhuma expressão. Eu acho que a vantagem é o jeito de aprender. O jeito de recuperar a intuição, a intuição do que é esse negócio que eles chamam de intuição intelectual. Recuperar essa intuição, se você recuperou isso aí, já é uma maravilha de resultado na sua vida. Já acho que você ficou mais íntimo, ficou mais normal. Mas a outra é recuperar o senso do simbolismo, embora essa obra não seja particularmente sobre simbolismo. A questão do espiritismo, pode ter algum interesse particular para você, que não tem para mim. Só a sua biografia pode dizer isso, que é de uma família espírita e ele tem incerteza acertada pelas questões. Então, a questão do espiritismo pode parecer para ele importante. Ou ele pode ser uma alma muito boa e piedosa, que quer libertar as pessoas do erro espírita. Então, deixa eu tentar entender isso aqui, tentar nos dar as pessoas aqui. Eu nunca fui tão altruísta. Esse excesso de altruísmo sempre não foi estranho. Ele me parece ser cheio de ranços de humanismo. Então, não sei. Então, se pode ter lá algum motivo razoável ou não para querer saber sobre a questão do espírito, mas eu acho que a coisa mais interessante da obra do erro espírita é lançar algumas intuições sobre a constituição do ser humano como ser real. O que é isso que existe e que a gente chama de ser humano? E ajudar também a recuperar o senso da intuição intelectual, que acho que é a coisa mais importante que existe. e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, olha só, a vida humana é muito curta. Ao mesmo tempo, pode ajudar o senso a saber, olha, quer saber? Parece que tem um motivo muito sério para não ficar invocando os mortos aqui. Então, eu acho que eu não vou fazer isso. Porque parece mais seguro não fazer. Agora, só se tiver perguntas. Tá certo. Eu tenho uma pergunta, mas não sei se talvez a resposta não fosse muito longa, mas ela tem a ver realmente com a questão da proibição da invocação dos mortos. quer dizer, isso aí é uma constante em todas as religiões, até nas que se referem a algo que pode ser chamado de reencarnação. Quer dizer, ela é universal, de fato, e essa invocação é do domínio da feitiçaria. Certo? É isso. Então, assim, ela faz mal para quem invoca, certo? Isso aí, se você pudesse explicar, nem que seja assim, sumariamente de que maneira isso acontece. E a minha pergunta é, ela pode fazer mal também para a pessoa a quem pertenciam, por assim dizer, aqueles elementos psíquicos que são invocados e que guardam, vamos dizer, essa memória inercial, esse hábito de serem ela aqui nessa manifestação? Sim. Primeiro, elas fazem mal para a pessoa que invoca. aqui, evidentemente. Como ele falou, literalmente é deitar junto de cadáveres. É exatamente isso. Se está fazendo com aquilo que são elementos não corpóreos do seu ser, o que é deitar o lado de cadáveres para os elementos corpóreos. Espera só um pouquinho, o que o pessoal falou aí do barulho é o ventilador. Eu vou desligar. Vai continuando aí. Tá bom. Então, é extremamente perigoso. Extremamente perigoso mesmo. Porque você está tentando a... É a mesma coisa, sei lá, você tratar um cadáver como se fosse uma pessoa viva. Agora, quando se pode fazer mal para o sujeito, isso é uma questão muito mais complexa e, vamos dizer, diferenciada. Tem muitos momentos. Primeiro, num período muito próximo depois da morte, pode. Pode. se você morreu uma hora depois, duas horas depois, está invocando a ele, isso pode perturbá-lo. Não somente invocá-lo, como o comportamento geral das pessoas em torno do mundo podem perturbá-lo. Num período muito próximo, esse período próximo pode variar muito. Mas, a maior parte dos povos falam que o principal é os primeiros três dias. Depois disso, começa a possibilidade de você afetar o outro ser. Começa a ficar mais remota. Até que, um certo ponto, a partir de um certo ponto, é absolutamente impossível. ele já não tem nenhuma ligação com aqueles elementos sutis a não ser em algumas circunstâncias. Olha só, vamos falar, se os elementos, o cadáver do sujeito é elementos corporais e sutis que estavam acostumados a ser o sujeito, o sujeito estava acostumado a ser aqueles elementos sutis e corporais. E esse hábito pode ser tão profundo que, vamos dizer, essa maneira de se identificar pode persistir na modalidade de duração do próprio sujeito por muito tempo, o que seria o equivalente de muito tempo de ela. E isso é especialmente verdadeiro para pessoas que tiveram destinos ruins depois da morte. Especialmente verdadeiro. Porque um dos fatores que levou elas a ter destinos ruins é que, muito provavelmente, esse senso de identificação com esses elementos completamente perecidos. Mas aí a afetação não é direta. É simplesmente em razão de analogia. Não é direta. Quer dizer, o sujeito que está invocando a morte não tem acesso direto. Ele não tem acesso ao centro que morreu. mas pode existir uma analogia entre as disposições da consciência do meu. Não é direta. E a coisa que o cara está fazendo aqui. E essas duas são como duas músicas que você está tocando e daí uma interfere com a outra no desenvolvimento. Não é direta. É possível alguma afetação em um prazo maior. E a outra coisa é que se o contato entre os elementos sutis e corpólicos e o humor dura muito pouco tempo do ponto de vista terrestre, os hábitos sutis desses elementos sutis podem durar muito tempo mas muito tempo mesmo. Centenas de anos até. Então, vamos ver. É principalmente perigoso para as pessoas aqui na Terra que se envolvem com essas coisas. Porque para elas, como a gente falou, a imagem mais adequada olha, você literalmente está se deitando do lado de um cadáver sutil. Você está se esfregando nele, está comendo ele. Então, olha, isso evidentemente não é soldado. Você está tentando assimilar elementos daquele ser no seu ser. Obu, algumas perguntas então, eu ia falar para você ver se tem alguma delas aí que você quer responder. Os pretos e espíritos famintos dos budistas são de maneira geral ou seja bem, as terminologias religiosas, tradicionais e tal, elas não são muito sistemáticas no sentido de consistência. Mas, de maneira geral, eles se referem a esses ecos dos sutis dos sírios que deixaram esse mundo. Um eco sutis significa o seguinte, onde eu vou morrer, devem ter elementos sutis aqui que vão pensar, vão agir como se eles fossem o Luiz Gonzaga. É que nem quando você olha assim, já viu aquelas imagens de bairros apocalípticos onde tem um carro abandonado faz 20 anos, ele é só um monte de ferrugem e borracha rasgada que tem a figura do carro. Entendeu? Então, olha só, sob algum aspecto que parece um carro, mas não é mais. acontece a mesma coisa com o elemento sutis do ser. Eles podem, eles são literalmente um eco da pessoa. E se você captar esse eco, obviamente ele é parecido com a pessoa. Ora, como esse eco é de natureza do cultivo, ele é capaz de certa agência, embora ele não tenha consciência no sentido próprio. entende? Porque no ser humano existe coisa que o próprio tal do inconsciente, inconsciente é o quê? O inconsciente é o eco da sua consciência. É o eco habitual da sua consciência naquilo no seu ser que não é consciência. reflexo dela naquilo que não é consciência. Então, vamos ver que esses elementos sutis não têm a sua consciência, mas eles têm o seu inconsciente. Eles têm o eco dela. olha, um pessoal larga uma religião para pegar outra. A gama de motivos é incalculável muito diversa. Por que que um pessoal deixa uma religião para dar algo para o espírito de mim? A gente tentou explicar mais ou menos lá no comecinho da live. Olha as características mentais, psicológicas, de sensibilidade que favorecem de maneira geral o que são simpáticas ao espiritismo por natureza. E eu acho que de maneira geral, é claro, obviamente, também tem que dizer que se uma pessoa é espírita, provavelmente é porque essa pessoa diz a verdade do negócio. A não ser em causa de desonestidade. Então, é óbvio, e esse é o mesmo motivo pelo qual uma pessoa é cristã ou é ateu ou é muçulmano ou é putista. É porque está persuadida apesar do negócio. Em última análise, é isso. Quer dizer, você parou, pensou, olha, eu acho que isso aí é verdade e aquilo lá é errado. Acho que isso aqui está errado. Em última análise, é isso. Mas você pode dizer que o espiritismo tem certas características que favorecem que certas mentalidades e sensibilidades sejam mais persuadidas por ele. Isso é o máximo que eu posso dizer sobre por que o sujeito está lá. Fora isso, as razões são totalmente idiosincráticas. É impossível prever. Pode ser as razões mais diversas. É melhor que perguntar por que o sujeito é católico ou por que o sujeito é muçulmano. Pode ser meu filho. É muita gente, você entendeu? Pode ter uma diversidade de motivos muito grande. Olha, assistir filmagens de pessoas que morreram é uma forma de invocação? Depende. Depende. Certo. Tem algumas diferenças. Tem algumas analogias, evidentemente. Pois se trata também de um eco material da pessoa viva. Mas existem algumas diferenças. a primeira diferença é que você não atribui à pessoa que você vê no filme o estar vivo agora. Não fala. Agora, aqui, olha aqui, vamos aqui, agora o Albert Einstein está falando comigo. Aqui. Você não pensa que ele está lá. Não, você está vendo um vídeo de uma palestra do sujeito e você sabe que o sujeito morreu. Certo? Então, o fato é que não tem confusão direta aí. Já é uma uma barreira. Outra que, geralmente, você não está fazendo aquilo. Normalmente, assim, é porque o sujeito falou uma coisa que é importante ou que me parece importante aqui para a história ou para a ciência ou para o sujeito. Sei lá, não vou deixar de ter aqui o discurso do Hitler. porque teve uma série histórica, esse discurso que causou isso aqui, aquilo ali, aquilo ali, isso aqui, o desenvolvimento de ideias, assim, 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 assim. Então, olha só, num certo sentido, o interesse não é apenas a identidade do ser que foi registrado em um ou em áudio, mas algum impacto real que aquela pessoa teve na história, impacto que se continuou me afetando, evidentemente. Então, às vezes, eu posso querer, não, eu quero resolver uma questão histórica. O que mais que tem alguma dimensão, vamos dizer, algum potencial de ser uma invocação, tem, obviamente, é uma imagem do sujeito, uma imagem que é, por definição, em algo adequado do sujeito. E o sujeito pode não ter sido muito bem sepultado da forma adequada na região, o que torna as coisas sempre um pouquinho mais complicadas. Mas, não vou dizer que, por exemplo, um filme histórico é fazer uma invocação dos mortos, porque aí é um pouco longe demais. interno. A hora que a gente tem mais alguma pergunta? Não, então, vamos fazer o seguinte, vamos, acho que a gente pode parar por aqui, quer dizer, as perguntas não vão terminar, tem muitas, mas o que a gente pode fazer é depois, se Deus quiser, depois que a gente lançar os boxes, vai ter as aulas bônus, que são três aulas, a gente não vai exatamente entrar em todas as, nesses detalhes que o pessoal está falando aqui, mas a gente tem o projeto mesmo de no ano que vem fazer aulas, fazer um curso mesmo sobre o René Guenon, com aulas específicas sobre os diversos livros e daí a gente vai vai entrar mesmo nos detalhes, nesses detalhes de seres sutis, que é o que o pessoal quer saber, seres sutis. Então, não necessariamente quando se invoca um morto, surge um ser sutil. Ordinariamente o que surge são apenas ecos ou restos de um ser que já existiu e que não constituem por si um ser individualizado. Do mesmo jeito que você não come um frango, você come a coxa de frango que já não é mais um frango individualizado. Você não pode dizer que você está aqui comendo o índice individual que era aquele frango. Não, você não está, porque esse aí já não está mais presente quando você come, eu espero, a não ser que você seja um membro do Kiss, daí você pega o pincinho e come. Daí você tem um problema na cabeça. Normalmente, a gente separa aquele ser individual da gente no processo de matar o animal, de cozinhar ele, de preparar, de fazer uma oração, para desindividualizar. Então, normalmente, normalmente, não são necessariamente seres sutis. Quer dizer, demônios, seres dessa ordem. Normalmente, não, é só eco. Literalmente, é eco. O eco de elementos não individualizados. Embora, possa acontecer, os demônios sempre podem... os demônios adoram o que é confuso e o obscuro. Eles têm interesse em promover a confusão. Eles têm interesse em promover a confusão, exatamente. Faz parte da sua vocação profissional, dever profissional. Certo. E tem aqui, o Thomas falou também dessa questão de psiquismo. Quer dizer, tem uma boa parte ou uma certa parte dos fenômenos também são só da cabeça da pessoa, da cabeça das que estão com ela. Quer dizer, o Guénon fala bastante sobre diversas explicações possíveis. Não é? Sim. Tem essa questão dos restos psíquicos, tem os seres sutis e tem também a exteriorização mesmo do subconsciente do médium e dos assistentes. Isso aí também é um fator bastante importante na produção dos fenômenos. Sim, sim. Outra coisa, o rapaz está perguntando sobre o caso dos corpos incorruptos. E aí não é exatamente que os elementos sutis permanecem ali juntos. É mais próprio dizer que alguns elementos corporais e sutis foram transfigurados por uma presença espiritual eminente. Então, é uma graça sobrenatural e dizer que não. Isso aqui é uma intervenção divina que, do mesmo jeito que Deus criou aqueles elementos corporais e os constitui na realidade para um fim habitual, ele pode transformá-los ou transsubstanciá-los ou transfigurá-los para uma outra finalidade superior segundo o seu julgamento. Então, quando você vai tocar uma relíquia, uma relíquia uma relíquia não é exatamente elementos corpóreos e corporais e sutis. Não, não. O que está indo tocar é o que sobrou da forma corpórea e sutis ali é apenas instrumento de contato com uma presença espiritual que é de outra ordem e que nem é do espírito e propriamente do espírito do sujeito é uma intervenção divina que tornou aquilo olha só como ele falou aquilo era esses elementos sutis e corporais são sob um certo aspecto a expressão do seu ser. É evidente igual que se elas são expressões do seu ser. É óbvio que num caso excepcional elas podem ser expressões do próprio ser divino que é o caso das relíquias das transfigurações então aquilo ali não é só que os elementos sutis e corporais foram preservados não, eles foram transformados em algum grau o que obviamente é mais do que suficiente para neutralizar os efeitos maléficos do contato com restos ordinários de seres humanos que morreram. escuta tá vendo eu sei que como eu falei esse pode ser um problema para vocês mas eu não tenho ideia de como ajudar um parente espírito eu não tenho eu só tenho uma coisa na vida entendeu tentar entender as coisas entendeu e é é é é a única coisa que parece ser completamente desinteressante para todo mundo entendeu então eu não sei como é que você ajuda o seu parente como que você ajudou eu não sei nem como ajudar eu mesmo não sei nem como ajudar o meu cachorro fora da ração para ele fazer uns carinhos também não sei ajudar muito ele eu não sei como ajudar reza por ele se você tem um bem convicto na religião reza por ele dá esmola e fala meu Deus eu estou dando isso pela intenção do Senhor ter misericórdia da alma dos meus parentes não sei nem como não peça nada dele não enche o saco dele entendeu peça muito para Deus por ele faça coisas boas do coração rejum esmola para tentar mover Deus a propiciar a misericórdia divina certo e seja você também um representante dessa misericórdia para ele quando ele fica doente vai lá e cuida dele não fala é porque esse espírito está errado aí você vai lá cuida dele quando ele está doente quando ele está triste vai lá e conforta ele seja você um representante uma imagem da misericórdia divina para outras pessoas entendeu e invoque a misericórdia divina para as pessoas certo faz essas duas coisas e talvez você consiga obter algum resultado eu acho que de maneira geral esse é o único jeito de ajudar as pessoas em qualquer problema que elas têm ao mesmo tempo você tem uma coisa que você volta para Deus e outra coisa que você volta para a pessoa e as duas você quer ajudar você tem que se tornar uma manifestação da misericórdia entende não eu não conheço outra maneira de ajudar nesse sentido fora isso eu não acho que se pode fazer nada e eu acho que o obstáculo para ajudar é um monte de motivações confusas que a pessoa tem eu acho que isso é um obstáculo tremendo que isso é tipo eu quero muito que meu pai minha mãe ou meu irmão deixe de ser espírito o conjunto de motivos que tem na pessoa é muito hiperogêneo muito confuso como eu disse se a sua intenção é ajudar você tem que pensar isso aí porque não tem se a sua inteligência é a vontade dela a inteligência e a vontade dela são invioláveis então o que eu posso fazer eu posso ser um agente da misericórdia claro que eu também posso ser um agente de justiça ou de rigor no sentido não olha isso aqui está afetando a minha família então eu vou afastar o contato com você porque esse negócio vocês estão botando na cabeça nas crianças e eu não quero que bote esse negócio essa ideia errada na cabeça nas crianças então você também pode esse é não é injusto se você faz isso com senso de proporção mas de duas o ser humano ele só pode fazer essas duas coisas entendeu ele não pode fazer muito mais do que isso mas embora faça um problema relevante acho que é um problema menos importante do que entender as coisas eu acho que esse problema infelizmente tem muito pouco importância no nosso país eu acho que ele é um pouco mais importante do que os outros pode falar que isso é uma questionagem se o gosto pessoal é também a circunstância da morte evidentemente pode influenciar é óbvio do mesmo jeito que ela influencia a constituição do seu corpo é quando você morre um cito morreu de ataque cardíaco o outro sei lá explosão de uma granada bom se tem que explosão de uma granada o corpo dele é menos reconhecível do que o cito que morreu de ataque cardíaco e do mesmo jeito também obviamente as diferenças psicológicas no estado da morte podem afetar a condição dos restos no seu aspecto sustentivo eu não sei se faz mais sentido invocar os mortos do que invocar os vivos existe muita insegurança quem é realmente isso aí ou o que é realmente isso aí que está se apresentando como o meu tio ou a minha avó essa é uma questão muito complexa que eu não poderia responder não me responde agora porque eu teria que pedir elaboração da sua pergunta para entender hoje eu não poderia falar nada sobre transidismo o que tem que ter a ver transidismo com isso que a gente está falando aqui olha tudo pode ter utilidade intelectual nessa vida entendeu até bater o dedão no pé da mesa o que não faz com que o ato bater o dedão no pé da mesa seja um ato recomendável entendeu é óbvio se você cair de um prédio de 50 andares você pode ter reflexões muito criativas e iluminadas sobre a vida no caminho entre o 50º andar e o chão bem mas não quer dizer cair de um prédio de 50 andares pode ter muita utilidade intelectual o que não faz com que seja recomendável pular de prédios de 50 andares tudo que você percebe pode ter utilidade intelectual como introdução ao livro tibetano dos mortos não eu acho é bom um pouco por essa ela falava de unicórdias dragões falavam das coisas que elas achavam que eram importantes anjos demônios teve um tempo as pessoas achavam que essas coisas eram importantes isso é muito olha só isso é muito complicado o que quer dizer existe não é a resposta não é simples quer dizer ah não o que os unicórnios eles existiam ou existiram eles existem ou nunca existiram ela é muito problemática essa questão porque a palavra existe é ambígua quer dizer se você perguntar para a maior parte das pessoas no ocidente elas vão dizer que existe o corpo ou existe algo e o corpo e sendo que se você perguntar para mim eu falo olha no sentido do corpo não o que existe é as coisas que existem aí eu existo você existe a televisão existe a xícara existe e a alma e o corpo isso aí são maneiras de você explicar alguma coisa que existe administrações exatamente são administrações sob um aspecto bem fundamentadas sob outro aspecto não porque todas as abstrações servem de imagens também imagens que podem ser perfeitamente adequadas para uma coisa e podem ser perfeitamente verdadeiras ao significar uma coisa podem ser muito inadequadas para significar outra você pega por exemplo a filosofia mecanicista no universo é um relógio que tem peças que uma empurra a outra não sei que isso é uma imagem que vem na mente do seu dedo o que existe é o universo esse existe sim mas em que medida ele pode ser descrito assim esse é um problema então em que medida se perguntar se os unicórnios existiam ou se eles ainda existem só que a gente tem o único é uma imagem mesmo que você tenha visto que é uma imagem que não é da experiência ordinária que você vê no mundo então você tem que se perguntar qual o sentido em que essa imagem existe o sudeu também fala um negócio parecido ele fala que o inferno é por causa da vergonha e olha só é muito difícil explicar isso aí porque assim ah o motivo para permanência no inferno é a culpa bom o que que o taoísta chama de inferno se você quiser isolar tem muitos fatores o principal motivo é vergonha e daí você tem que entender naquele contexto o que que você quer dizer com vergonha explica direitinho a imagem adequada de vergonha e a imagem adequada de inferno são sentimentos que evidentemente não é difícil relacionar com estados infernais porque eles são experimentados de maneira infernal para a gente se você está rendindo muita culpa você se sente no inferno se você está tendo muita vergonha você se sente no inferno então o estado interior é uma imagem que é parecida com a imagem geral que você tem do que é um inferno então evidentemente parece que uma coisa pode ter uma relação com a outra essa é uma pergunta muito complexa se todas as opções estão por meio de imagens não sei eu vou responder a do Daniel que ele fala que o Guénon disse para a esposa antes de ele morrer que ele ainda estaria visitando ela se ela não mudasse nada de lugar não é bem isso ele pediu para não mudarem nada de lugar na biblioteca dele no estúdio dele lá o escritório dele e ele ensinou para a família uma oração de intercessão ensinou para a esposa e pediu para ela ensinar para os filhos que eles fizessem quando eles precisassem de um esclarecimento uma iluminação ou precisassem de alguma solução na vida para eles dirigirem a Deus uma oração de intercessão por meio dele e que daí eles obteriam o que eles conseguiam o que eles quisessem então foi não é que ele estaria presente fisicamente ou presente de algum modo porque a pessoa uma vez que ela sai desse estado ela saiu desse estado ela não volta para cá mas por meio daquele aquele ambiente que ficou carregado com essa presença dele eles poderiam fazendo dirigindo a Deus orações pela intercessão dele eles poderiam conseguir diversas coisas e segundo o filho dele isso aconteceu muitas vezes na verdade aconteceu sempre segundo segundo eu ouvi falar de alguém que conversou com ele com o filho do Guenom está aí uma distinção bastante significativa e eu acho que hoje é tudo que eu sei como falei eu do ponto de vista intelectual acho muito interessante quase todas as obras do Guenom todas as vezes que eu parei para ler alguma delas tem coisa que eu eu preciso compreender é muito claro quando estou compreendendo sobre a realidade e isso é tudo que um livro pode fazer por você que apontar uma direção da realidade você nunca notou então eu acho muito toda a obra dele muito importante como eu falei a questão do espiritismo enquanto tal eu acho que se preocupar com refutar o espiritismo é isso tem problema o espiritismo no século XXI no Brasil está longe de ser o mais grave o mais urgente o mais certo dos nossos problemas incalculavelmente longe de ser zero então eu acho que nesse sentido não é a mesma coisa que o gente que estava lá no início do século XX falou olha eu estou aqui eu sou aqui na Europa isso aqui é um problema muito sério que está surgindo agora e eu sinto uma urgência de fazer uma crítica nesse sentido eu acho que é um pouco extemporâneo e tem também um dado desculpa pode termina eu acho que o cientificismo a apologia das drogas tem tantas coisas imediatamente graves de um gente que deveriam ser criticadas que não em termos de crítica disso mas enquanto ensinamento positivo olha esses fenômenos aí que você está interpretando assim são mais razoavelmente interpretados assim por causa disso 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 porque a realidade do ser da constituição do ser é essa e essa e isso aí é de interesse perene é de interesse perene o Guilherme o Guilherme falou no começo da live uma coisa muito importante o Guilherme não escreveu esse livro para os espíritas ele escreveu e até hoje assim um pouco antes dessa live aqui eu estava vendo gravação de uma outra live de um espírita refutando o erro espírita mas assim o fato é que os argumentos metafísicos do Guilherme passaram completamente em branco ele não ele não entendeu em absoluto ele não compreendeu quer dizer esse tipo de argumentação que o Guilherme não apresenta aqui não é para convencer o espírito é que assim na sua maioria na maioria dos casos não vai compreender aquilo lá isso aí é para criar realmente uma imagem adequada de como as coisas realmente são exatamente para pessoas capazes de compreender e que daí através de meios diversos vão poder ter uma influência ampla não só sobre o fulano o belcano o ciclano mas assim sobre o ambiente em geral essa é a ideia pelo que eu entendo da intenção do Guilherme eu imagino que alguns medicamentos podem tornar menos sensíveis outros podem tornar mais sensíveis a percepção de coisas do tipo é difícil saber a relação entre uma coisa e outra é muito ambígua eu acho que aproxima um pouco do senso de realidade todas as coisas todas essas aulas e essas aulas eu acho que aproxima um pouco do senso de realidade recupera um pouco de senso de realidade que é algo mais ou menos urgente e que eu espero mesmo que pelo menos alguns indivíduos sintam como uma necessidade urgente não sei em que medida funcionou mas assim eu acho que ter senso da realidade é uma coisa maravilhosa você escuta meu filho você está conversando com a parede está com medo de pé não está fazendo essas coisas não está louco pronto está confuso todo mundo está confuso quer dizer não é uma era de confusão como é que você pode não estar confuso se você está no meio de uma era de confusão zero se a gente pudesse ver os demônios com certeza a sua multidão é assim calculada e existem em toda parte é uma das misericórdias de Deus a gente não poder ver esses não poder ver essas coisas bom gente eu consigo saber se pergunta então você quer continuar a gente pode parar também aí eu passo um pouquinho aqui aquelas capas para o pessoal que eu não não conseguir passo rapidamente só o pessoal ter uma uma visão aí dos da capa do box dos livros abenço que você queira você que sabe não eu acho que não eu estou muito cansado hoje eu estava muito cansado eu vim porque eu queria falar um pouco principalmente sobre isso para o pessoal não ler tenta sempre tentar eu quero só saber as coisas põe de lado um pouquinho as outras questões assim eu só quero saber as coisas é isso aí e o Guenon escreve para basicamente para esse tipo de pessoa é o público alvo é é o público alvo dele primeiro saber para depois né se for o caso né você vai mudar influenciar fazer não é isso sim é exatamente primeiro conhecer conhecer a necessidade básica mesmo bom gente então eu vou lá vou descansar boa noite para vocês não se preocupa se é bem intencionado não tem problema o máximo que pode acontecer é dar uma palavra ao lado com carinho você quer ver as capas dos livros eu passo rapidinho deixa eu ver eu vou compartilhar a tela aqui rapidamente deixa eu dessa vez se Deus quiser vai dar se Deus quiser vamos ver se Deus quiser vai dar aqui compartilhar agora vamos ver se aí então pessoal esse aqui é o esse é o nosso novo box explorações metafísicas vocês estão vendo né agora agora eu estou vendo só uma tela preta uma tela preta né então não dá não dá para mostrar com uma slide vamos voltar peraí sempre algum problema vamos assim beleza e como como da outra vez a a arte toda do box é do Vicente Pessoa né então dessa vez ele fez aqui essa essa capa maravilhosa todo o tema do outro box foi vermelho esse aqui é todinho em azul isso aqui é de fato uma imagem mesmo aqui da da carta celeste né tanto do zodíaco quanto das demais constelações e esses aqui são os nossos seis livros né com capas aí tá demais né algumas tiradas de desenhos tradicionais ou mesmo desenhos assim encontrados né nos arquivos e outras de criação pessoal do Vicente né então tá aqui o simbolismo da cruz essa capa foi dele mesmo esse aqui foi traduzido pelo Victor Bruno eu quero ler tudo isso aí em português eu quero ler tudo burro então eu só quero ler português realmente faz diferença hein faz diferença nossa tá aí os estados múltiplos do ser também uma capa abstrata geométrica né esse aí tradução minha a grande tria de tradução do Marcos essa aí é uma capa é uma moeda chinesa que é um dos símbolos mencionados pelo Guenon no livro uma moeda chinesa antiga esse aqui é o erro espírita também tradução minha o esoterismo de Dante traduzido pelo Marcos também e por fim autoridade espiritual e poder temporal traduzido pelo Pedro Sete Câmara e aí como o Google falou um livro também importante aí para porque introduz né o Guenon introduz considerações sobre a teoria das castas né e das das tendências muito 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 dos seres humanos né então tá aí pessoal lembrando então que quem quiser aproveitar a promoção tem aí mais pouco tempo né até a gente vender os primeiros 300 exemplares tá chegando bem perto mesmo vai ficar bonito né vai ficar bonito vai ficar bonito é isso aí então eu eu queria agradecer em primeiro lugar a presença do Google né e em segundo lugar a presença de todos vocês né do Marcos também que veio aqui também comentar e ajudar ele não pode estar aqui presente com a gente mas que ajudou e de todos vocês aí que também comentaram fizeram perguntas né infelizmente não dá pra responder tudo mas eu acho que teve aí uma grande quantidade de perguntas respondidas né e a gente pretende mesmo nas aulas bônus e depois no futuro curso mesmo sobre sobre livros do Guenon a gente tratar em detalhe todos esses assuntos então muito obrigado a todos e obrigado Google é um prazer obrigado pelo convite e mesmo a pergunta não é que as perguntas são ruins é que vocês tem que começar o seguinte alimentar eu só quero saber eu não quero ajudar meus parentes eu não quero ajudar ninguém entendeu sabe desliga os outros a vida é cheia de problemas a vida sempre vai ser cheia de problemas você entendeu minha vida é cheia de problemas todos os dias o que que eu faço não é olha um pouco algum tempo por dia eu faço sentido faz de conta que não tem problema porque eu não posso resolvê-los de maneira definitiva o que que eu quero saber sobre a realidade que não tem nada que ver com os meus problemas mas não simplesmente tem questões sobre a realidade como eu falei por exemplo a questão o que acontece com o ser humano depois da morte eu nunca senti ela pessoalmente como um problema mas é uma questão interessantíssima você pode dizer a coisa como questão eu só quero saber claro ficar só nos problemas faz o que a gente enlouquecer é verdade isso e é verdade também isso que a gente presta atenção a vida terrestre é sob um certo aspecto uma sucessão de problemas ela não tem uma solução ideal nela mesma isso é um mito é uma imagem que a gente tem sobre a vida que é herdada de desvios intelectuais culturais e espirituais dos séculos que nos antecederam não sei nem não todo mundo todo mundo tem uma expectativa utópica subconsciente sobre a vida terrestre e as questões que são assim olha você poderia estar desenvolvendo questões intelectuais que você poderia estar desenvolvendo elas são deixadas de lado porque você ainda não atingiu o estado de perfeição utópica da vida terrestre certo e muitos de nós olha só vivemos em condições análogas materialmente dos alunos do soccer porque naquele tempo só os ricos podiam ser alunos do soccer entendeu porque a diferença de você ter uma subsistência garantida inteira era muito rigorosa hoje em dia existe toda uma gama de situações certo então assim é verdade às vezes a gente tem problemas que são urgentes a gente vai lá e trata deles certo mas um monte de gente tem a oportunidade de meia hora por dia uma hora por dia faz de conta que você tem problema nenhum ou faz de conta que você vai morrer amanhã e daí seus problemas vão acabar certo e o que você quer saber antes de morrer não o que você quer resolver não o que você quer deixar para a humanidade não o que você quer saber antes de morrer faz de conta que você vai morrer amanhã daí esse problema fica um pouquinho mais urgente cedo ou tarde cedo ou tarde isso acaba trazendo bons resultados não vai resolver os problemas mas você vai saber um monte de coisas então é isso gente isso aí brigadíssimo e boa noite para todos vocês então boa noite boa noite boa noite gente fiquem com Deus então acho que a gente vai ter que sair do estúdio viu tá bom tá tá tchau 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 Obrigado.